a discutir aí os impactos causados pelos óleos nos rios e mangues no município do Recife e aproveito para agradecer a presença de todos que estão aqui no mês de dezembro, o mês difícil da gente reunir pessoas aqui na Câmara Municipal e inicio aí convocando individualmente cada um dos convidados que vão poder explanar aqui um pouco dos assuntos, um pouco de como está essa questão na nossa cidade. Convido inicialmente o senhor Ed Rocha, representando aqui a comunidade da Ilha de Deus, onde a gente já pôde estar presente aqui também, discutindo um pouco essa situação. Convido também o Leonardo Lima, coordenador do Laboratório de Objetos Urbanos do Porto Digital e por fim convido o Caio Scheidger, fundador da startup Naveg. Bom gente, inicialmente falar um pouco para vocês da importância dessa audiência pública no dia de hoje, a gente que idealizou um projeto chamado Procaparibico, alguns dos senhores e das senhoras já pôde participar conosco, a gente viu não só os impactos causados pelo óleo na nossa cidade, mas sobretudo os impactos causados pelos resíduos, pelos diversos lixos e esgotamentos que acabam indo parar no Rio Caparibe, nos nossos mangues, no Rio Bibiribe e em toda essa área da gente. Por isso a gente, assim que houve essa situação do óleo na nossa cidade, se preocupou em estartar aqui mais uma vez a Comissão de Defesa Civil, a qual eu presido nesta casa, para poder fazer algumas reuniões estratégicas com algumas autoridades que entendem do assunto e que estavam fazendo o monitoramento. Foi aí que a gente chegou aí na Capitania do Esporte, pude conversar com o capitão do esporte, que é o comandante local da Marinha do Brasil, que estava pilotando aí o gabinete de crise, pilotando o monitoramento do óleo na nossa orla, nos nossos mangues, nos nossos rios, e foi uma visita bastante proveitosa. Ele acolheu a Câmara Municipal muito bem, a gente contou com a presença de mais três ou quatro vereadores desta casa que também se preocuparam em participar dessa reunião. Lá a gente conseguiu entender alguns dos encaminhamentos que estavam sendo feitos para combater essa questão do óleo na nossa cidade. A gente basta ligar os televisores para ver que diminuiu um pouco a quantidade de notícias acerca do impacto e da presença de óleo nas nossas praias, mas a comunidade pesqueira, que vai poder explanar um pouco mais sobre isso, ainda sofre bastante com a dúvida, a suspeita, com toda essa questão que o próprio mercado consumidor acaba atrelando aos consumos, aos marisqueiros, aos pescadores da nossa cidade. Isso aí, inclusive, fez com que o próprio governo federal tivesse também a iniciativa de fazer algumas políticas públicas e alguns apoios a todo esse pessoal. Seguida a isso, a gente fez também uma visita na Ilha de Deus, onde a gente pôde conversar com o Fabinho, com toda a comunidade da Ilha de Deus que vive majoritariamente da pesca e ver o quão impactante estava aquela situação. Os freezers e geladeiras que geralmente serviam ali só para você guardar o pescado e no outro dia vender tudo, estavam completamente lotados e sem conseguir dar saída a essa mercadoria. Isso nos preocupou bastante e a gente foi cavucando ainda mais, tentando entender, tentando ajudar. A gente fez falas aqui no plenário da Câmara Municipal do Recife, a gente foi atrás de reunir vereadores acerca dessa preocupação e hoje a gente está aqui realizando essa audiência pública para poder conversar um pouco e explanar ainda mais essa situação. Por isso, eu passo a palavra para o senhor Ed Rocha, representando aqui a Ilha de Deus, para que ele possa fazer as suas explanações aqui acerca do tema, acerca do assunto, e contribuir nesse debate tão importante no dia de hoje. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui em nome da ONG Saber Viver, da Presidente Nalvinha da Ilha e das Mulheres Pescadeiras da Ilha de Deus. Elas gostam de chamar Mulheres Pescadeiras mesmo. Eu quero já agradecer a mesa. O Rodrigo tem sido uma pessoa que tem um olhar especial para as comunidades pesqueiras e isso para a gente é muito importante. Realmente, a situação dos pescadores na nossa comunidade cada dia fica mais difícil, porque 99% das pessoas da Ilha de Deus são pescadores ou vivem da pesca. O comércio local só se movimenta quando tem o pescado. E o que nos afetou muito não foi o óleo, o que afetou muito foi a propaganda que foi feita pelos órgãos de comunicação e algumas pessoas que disseram logo que todo mundo ia morrer se comesse o sururu, o marisco e o camarão. Mesmo sem nenhuma análise prévia, sem nada. Então, isso acabou com as possibilidades que as pessoas das pescadeiras da Ilha de Deus tinham de gerar trabalho e renda. O que está acontecendo hoje é o pós-óleo. Como o Rodrigo disse, na ilha as pessoas estão com as frizes cheias de sururu sem ter a que vender. E olha a nossa preocupação como uma ONG que já tem 36 anos de atividade dentro da Ilha de Deus. Nós tivemos que fazer todo mundo parado lá, sem poder vender o marisco, sem poder vender o sururu. A cadeia produtiva parou, o comércio parou. A Ilha de Deus é quem abastece todo o grande recife de sururu. E o que aconteceu foi que essas mulheres catam sururu pela manhã até a noite para dar comer aos seus filhos. Elas são a força da comunidade. E aí elas catavam sururu e ninguém vinha comprar. A ONG Saber Viver teve que fazer, com o descaso das políticas públicas para a nossa comunidade, nós tivemos que fazer uma ação emergencial. Nós entregamos quase 500 cestas de alimentos, fazendo campanha, correndo de dia e de noite atrás de alimentos para dar para aquelas mulheres, porque a gente sabia da dificuldade que elas estavam para dar de comer aos filhos. e nós temos essa preocupação. Naquele momento, a preocupação foi essa, de correr atrás das cestas. A Nauvinha da Ilha, que é a presidente, autorizou a gente a gastar todo o recurso que a gente tinha para que a gente pudesse salvar aquelas pessoas naquele momento. Porque as mulheres são guerreiras, elas não gostam. Lá na Ilha de Deus ninguém passa fome, lá na Ilha de Deus não tem pobreza extrema, na Ilha de Deus não tem violência, porque todo mundo está de barriga cheia, porque elas trabalham muito para dar de comer aos filhos deles. E esse impacto, a gente fica muito preocupado com isso, porque tem uma colônia que é responsável por isso, e a colônia não tinha cadastrado todo mundo, todo mundo não tinha carteira, todo mundo não estava apto a receber o dinheiro que chegou aí alguma coisa, não sei quanto foi nem como foi, porque na Ilha de Deus esse dinheiro não chegou. E o que acontece é que foi uma prova de fogo naquele momento para você ter mais atenção com as comunidades pesqueiras e mais respeito com as pescadoras. Essa crise do óleo foi um aviso, aquele povo pode a qualquer momento parar de trabalhar, porque os nossos rios estão poluídos, o nosso vereador aqui que fez uma campanha grande lá para limpar os rios, foi uma ação, mas nós estamos fazendo isso todos os dias. Nós temos Jó lá no sítio, que ele tem toneladas de garrafa PET lá, que tira do lixo, que limpa e tenta vender, e não consegue porque diz que é o lixo contaminado. Então nós temos toneladas de garrafa PET lá prensada, muito trabalho e nós não conseguimos vender. Por que é que nós estamos vivendo esse momento tão difícil? Porque está tendo alguma intervenção, prevenção agora de algum órgão público, municipal, estadual ou federal, na ilha não. Mas poderia ter tido prevenção. Veja o nosso caso de Ilha de Deus. Nós plantamos 20 mil mudas de mangue, 20 mil em dois anos, 20 mil mudas de mangue com apoio dos amigos da Alemanha, porque não foi dinheiro daqui. veio algum dinheiro para a gente plantar essas 20 mil. Mas produzimos toneladas de casca de sururu, toneladas de casca de marisco, que não tem uma coleta, não tem nada, ninguém que se responsabilize por isso, que tem que ser jogado dentro do mangue e mata o mangue todo novamente. Então, são algumas intervenções que essa casa aqui já deveria estar fazendo há muito tempo. Essa preocupação com o meio ambiente, com o nosso vereador, está tendo, é uma preocupação que tem que ser levada mais a sério por todos os órgãos competentes para que a gente tenha realmente o nosso mangue preservado. Quem de vocês sabe o nome do parque do entorno da Ilha de Deus? Tem alguém aqui que sabe o nome do parque municipal de Manguesal? Está vendo, vereador? O parque Josué de Castro é a maior área de mangue em área urbana do Brasil. Do Brasil. Nós somos um azês, nós estamos ali, na beirinha ali do parque. É um parque municipal. Por que é que ele não tem os cuidados de um parque municipal? Por que é que não tem ninguém limpando o parque? Por que é que o parque não tem um serviço que acabe com a poluição que está levando a matar os nossos rios? A Ilha de Deus, banhada por três rios, o rio Jordão, que já morreu há muito tempo, como todos vocês sabem, o rio Tigipió, que já morreu também, e um braço do Pina, que entra ali, que está praticamente morto. Eu morei na Ilha de Deus de 65 a 68. Aquilo era a Ilha das Maravilhas, uma areia branca, muito peixe, muito camarão, até aquela coisa do mar que brilha lá, tinha lá, muito. E a poluição, a Bargadir, Jabacó, Shopping Recife e outros, matou tudo. E não existe uma política pública que resolva isso. Não existe uma fiscalização municipal, estadual ou federal que resolva isso. A questão do óleo, pessoal, foi uma coisa que só veio, eu acho que o cara jogou o óleo lá só para dizer assim, olha, vou jogar um óleo aí que é para vocês se mancar, começar a trabalhar e fazer alguma coisa. É só uma prevenção. É um alerta para a gente. Nós estamos, eu tenho rodado as faculdades, as escolas, fazendo palestras, fazendo isso, aquilo, outro, para que alguém diga assim, olha, eu vou assumir a responsabilidade com o Rio do Recife. Mas assumir a responsabilidade com o Rio do Recife, não é só você fazer algumas ações. A gente tem o PS Sem Lixo que faz essas ações, nós temos o vereador que está fazendo essas ações, nós temos algum grupo que vai lá e faz uma ação, nós temos que fazer, criar leis ou botar leis que já existem hoje para funcionar. Ou nós vamos continuar fazendo as ações o resto da vida. A Ilha de Deus é o único lugar do Brasil, a única comunidade, eu acho que é o único lugar do Brasil que é 100% saneado. O saneamento básico na Ilha de Deus é 100%. Porque a Ilha de Deus foi criada no governo Eduardo Campos e com o dinheiro federal, do governo Lula na época, para ser uma referência como comunidade. A obra foi parada e hoje nós só temos 40% da obra concluída. Eu não digo de estrutura física, mas eu digo também do que deveria ser feito depois da estrutura física. Porque não adianta você construir casa e botar um pescador dentro. É a mesma coisa de você pegar, convidar ele que mora na Ilha de Deus para morar no seu apartamento em boa viagem. Ele só vai viver lá alguns minutos. Na hora que chegar a primeira cobrança de condomínio, ele vem embora que ele não consegue pagar. E aquelas pessoas moravam todas em palafitas. Não pagavam água, não pagavam luz, não pagavam imposto. E hoje elas têm todas essas obrigações, mas são as mesmas pessoas, são as catadoras de soruru. Então, nós criamos alguns projetos, vereador, lá dentro da ilha para dar visibilidade à Ilha de Deus como do turismo de base comunitária que hoje já levou 8 mil pessoas lá para dentro da comunidade, para conhecer a comunidade, para nos ajudar. É justamente porque na Ilha de Deus ninguém entrava, ninguém saía, que chamava Ilha Sem Deus, que a violência era muito grande e as pessoas perguntam até hoje. A fome traz a violência, o descaso público traz a violência, a falta de projetos de educação traz a violência. e isso tudo a gente só pode fazer com prevenção. Eu estou me alongando aqui justamente para trazer um retrato do que é Ilha de Deus. Nós temos 36 anos trabalhando dentro da comunidade, o Fábio é o diretor financeiro, está aqui, é o cara do dinheiro, e o Uri, que é o filho da presidente, está aqui representando ela, ela não pode estar aqui justamente porque a mulher que criou a Ilha de Deus, que é a dona Beró, teve agora o segundo AVC, que é a mãe de Nauvinha, e ela está cuidando dela. Mas nós estamos muito preocupados, até porque nós temos hoje lá tonelada de casca de marisco, tonelada de casca de sururu poluindo o rio, matando o manguezal, matando caranguejo, peixe, tudo que tem por lá, e ninguém está preocupado em tirar essas toneladas. Então o óleo foi fácil tirar, foi lá na praia, todo mundo se juntou, tirou o óleo, gostaria muito que as pessoas se juntassem, se fossem lá na Ilha de Deus tirar as cascas de sururu. Porque tudo que foi investido na Ilha de Deus de infraestrutura, daqui a 10 anos nós vamos perder tudo. As palafitas estão voltando, estão construindo de novo as palafitas ao redor da ilha, por quê? Porque estão aterrando com a casca de sururu da mesma forma que aterrava antigamente. é um descaso total com a coisa que custou tanto dinheiro e com a comunidade que é ordeira. Todo mundo acha bonito ir na Ilha de Deus, não ter violência, todo mundo acha bonito e lá tem um projeto social que tem um rosto social, que tem biblioteca, que tem cozinha, que tem bistrô, que tem um centro de arte, é lindo isso. Mas nós que estamos lá dentro construindo isso, nós sabemos como é difícil fazer sem apoio público, sem políticas públicas. É tanto que a Saber Viver, a nossa ONG, ela não tem um convênio com ninguém, nem federal, estadual, nem municipal. A gente tem que trabalhar como voluntários, somos em média 40 voluntários, todos nós, trabalhando para salvar a Ilha de Deus. E eu me alonguei na questão do óleo justamente para dizer a vocês, o óleo não chegou na ilha, mas as consequências que o óleo deixou na ilha é para a gente repensar, para a gente pensar muito, para a gente ser muito rápido, para a gente agir de uma forma que não que saia do papel, que vá realmente para as ações. As comunidades pesqueiras estão ameaçadas. Nós e as mulheres da Ilha de Deus, elas viram agora como foi, e o senhor viu também, vereador, o que é passar fome novamente. E é muito rápido. se ela hoje não tiver o sururu para catar, hoje à noite ela já está com fome. E pasme que tem uma associação, uma colônia, que era para estar de olho nisso, para estar com esse cuidado, para estar todo mundo ali, capacitar todo mundo com suas carteiras de pescador, porque são pescadores. Ninguém da Ilha recebeu nada desse dinheiro que vem, nem vai receber. O prejuízo já foi. nós estamos sofrendo muito. Nós estamos pedindo apoio, mas apoio com ações contínuas, com leis que possam realmente resolver não só a Ilha de Deus. Eu estou aqui representando a Ilha de Deus, mas como nós somos uma colônia de pescadores, nós queremos que os outros pescadores do nosso estado também tenham essa segurança que se amanhã outro navio desse passar e derramar o óleo, nós vamos estar coberto pelas leis que regulamentam o nosso país. É isso. Estou aqui aberto às perguntas. Agradeço as palavras de Ed Rocha representando aqui a Ilha de Deus. Dizer, Ed, que essa Câmara Municipal está à disposição do que tange essa questão do planejamento urbano também, todas essas conquistas que foram feitas pela Ilha de Deus e que são de tanta importância para a gente tentar mantê-las também políticas públicas voltadas para os pescadores, pescadoras que mantêm hoje a Ilha de Deus. uma das coisas que me preocupa bastante é a ajuda que o governo federal vem dando aos pescadores e pescadoras às vezes não chega na ponta e não chega em todos aqueles que fazem parte da comunidade pesqueira. Isso faz com que essas pessoas, esses pescadores, essas pescadoras sintam fome como você pode desplanar aqui para a gente. A gente estava lá na Ilha de Deus, você mostrou a campanha que estava sendo feita, inclusive de cestas básicas para conseguir manter e combater a fome daquelas pessoas. Isso é uma causa de muita preocupação que a gente tem que acompanhar muito de pé. Nós agradecemos justamente porque na Ilha de Deus não tem um eu, na Ilha de Deus somos nós 2.600 pessoas lá. Bom, gente, finalizadas aí as palavras de Ed Rocha, eu queria passar aqui a palavra para Caio Scheidger representando aqui a startup Naveg para conversar um pouco conosco sobre esse tema. Caio, você tem 30, 40 minutos aí. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer aqui a oportunidade. É um momento muito importante e como o vereador ressaltou, a gente está no final de ano. Mas esse é um tema que a gente deveria estar alerta de antemão. Então, a cidade do Recife, como todos sabemos, é uma das mais ameaçadas do mundo pelas mudanças climáticas. E não é à toa que faz parte da rede de cidades sustentáveis. O prefeito preside essa rede a nível Brasil. Então, é um tema que eu particularmente me apresentando. Eu sou advogado ambiental, minha socialidade é em direito ambiental marítimo e poluição marítima. Então, esse era um tema que eu imaginava que eu nunca ia precisar exercer na prática. Era aquele questionamento de academia. A minha sócia também, toda a pesquisa dela era em grandes desastres humanos, desastres ambientais. Com a defesa civil, a gente tem vários artigos sobre situações de desastres extremos climáticos. e é uma coisa que a gente não gosta de estar certo. Os cientistas, os técnicos, os ativistas, aqueles que se engajam em ONGs no terceiro setor, eles geralmente não têm muita voz durante o processo de tomada de decisão, durante a discussão orçamentária desses programas, dessas propostas, desses projetos. Mas, é onde a gente está mais ligado com afeto também por esses temas. eu tentei traçar aqui uma perspectiva também de trazer o que é que a gente pode fazer a nível de município, a nível de consórcio, a nível de convênio, porque muito se falou que cabia só ao governo federal ou que a restabilidade era do poluidor do possível navio ou da possível poluição vindo de ONGs ou de outros países, só que existe todo um sistema de restabilidade internacional. o Brasil, vereador, ele tem um hábito ou tinha de se comprometer com todos os tratados internacionais de direito marítimo e direito ambiental e a gente tem uma dificuldade depois de interpretar e adaptar isso à nossa gestão interna. Então, vai ficar um pouco professoral, peço desculpas, mas o direito ambiental ele é de restabilidade compartilhada. Na Constituição brasileira, ele é direito e dever da população e do poder público em todas as esferas. Então, aquelas cenas que a gente viu da população se engajando não é à toa, não é só voluntariado, aquilo ali já é um pressuposto do direito de dever que é o meio ambiente, que é um direito garantidor do futuro, da vida digna, e ele sempre afeta mais algumas populações do que outras. Então, a gente tem pessoas que podem optar por não serem afetadas, que quem tem uma casa em carneiros, ela pode optar por ficar na piscina, estou dando um exemplo bem, e não ir para o mar e não correr um risco. Mas quem sobrevive do turismo ou da pesca, ele vai ter seu meio de vida, sua sobrevivência completamente ameaçada e não cabe a gente ficar na perspectiva de apurar sem prevenir, sem precaver. Então, estou tentando trazer um pouco isso aqui para a discussão hoje. Essa imagem aqui é um pouco chocante, mas eu estava passando até uma série muito interessante, que é quase um documentário sobre Chernobyl. E parece um exemplo extremo, mas foi um caso também que a certeza científica ficou em segundo plano. no primeiro momento a informação foi controlada pelo governo, falaram, não, não podemos afirmar todos os riscos, não podemos afirmar todos os danos, então vamos ficar aqui na nossa esfera de responsabilidade. E depois, quando tiveram um pouco do alerta a partir de alguns cientistas que tinham pesquisas sobre danos nucleares, o que foi necessário foram medidas extremas. Então, no caso de Chernobyl, você teve que trazer brigadas de voluntários e de soldados e de bombeiros que sabiam que provavelmente eles teriam câncer e morreriam em 3 a 5 anos, mas caso eles não fizessem aquilo, aquele ecossistema inteiro ou a Europa inteira estaria em risco. Então, era um continente por um desastre muito pontual e ele trouxe repercussões para gerações, é um caso famoso, e a gente pensa muito no curto prazo, a gente pensa muito no risco visível. No contexto de Chernobyl também, o primeiro indício, ele era muito pequeno, era apenas partículas de grafite em cima de um prédio, que foram vistas por um helicóptero, e isso indicava que um reator nuclear tinha vazado. A gente teve aqui no Brasil também o caso do Césio em Goiás, em 87, que catadores encontraram material nuclear, ninguém divulgou o risco e saíram compartilhando porque o material brilhava, enfim, foi toda uma comunidade afetada e os riscos, eles são potencializados ao longo do tempo. Então, crianças tiveram uma formação, aquelas pessoas tiveram câncer, então a gente não pode afirmar com certeza absoluta os riscos, mas os riscos, eles impõem uma cautela e eles impõem também um dever de ação emergencial. E aí, no caso de Chernobyl, a gente até hoje tem crianças que têm má formação, que nascem, enfim, as fotos são extremas, mas eu acho que é bom lembrar porque aqui no Brasil a gente está tendo um ciclo de grandes eventos extremos, como Mariana, como Brumadinho, e esses riscos de contaminação por metais pesados, por hidrocarbonetos, que estão presentes nesse óleo, eles são extremamente graves e relevantes e a gente precisa ter uma cautela maior. Um pouco sobre a Naveg, a Naveg, eu não me apresentei, mas ela é uma startup de mobilidade droviária, então a gente também depende da qualidade ambiental dos rios, a gente faz a conexão entre barqueiros tradicionais para fazer o transporte fluvial, então, obviamente, também estamos afetados e impactados por isso. E os três princípios principais do direito ambiental que a gente, como o Ed bem ressaltou, é o da precaução, prevenção e da restabilização do poluidor pagador. São três princípios bem distintos, a precaução impõe que o risco, mesmo na ausência de certeza científica do que pode acontecer, de estar ou não contaminado ou dos potenciais doenças que a gente venha a ter, a gente tem que ativar ações emergenciais, como a defesa civil, como todos os planos que a gente já tem. O Brasil, Recife, Pernambuco, a gente tem um ecossistema normativo robusto, a gente tem sistemas financeiros voltados para o meio ambiente também, extremamente robustos, mas que não foram ativados na sua potencialidade ideal no momento de crise, então, cabe agora também a gente pensar quais caminhos a gente tem, justamente porque o município também é um ator relevante, a gente está falando do futuro da cidade, a gente está falando da qualidade de vida, da saúde, do trabalho da população. A prevenção, ela impõe que em algumas ações de risco, como no transporte de óleo, que é um material de alto risco poluidor, a gente tem que sempre impor medidas de cautela extrema, então, o transporte marítimo de óleo é extremamente regulado, por convenções internacionais, por tribunais marítimos internacionais, e também a nível nacional, então, não é uma questão de a gente afirmar se é um crime, se foi um Estado, se veio por uma corrente, o que aconteceu agora, como o Ed bem ressaltou, foi um alerta, porque Recife, ele está num ponto de convergência de correntes, extremamente importante no contexto oceânico, então, qualquer derramamento, em qualquer escala, traz uma ameaça muito atual para o contexto municipal também, por conta do ecossistema dos estuários, dos manguezais, e a restabilização não está só ligada ao crime, porque a gente pensa sempre no direito penal, mas no direito ambiental a gente tem a restabilidade administrativa, a cível e a penal, e o Estado também é restabilizado quando ele não ativa esses mecanismos, no caso, quando a gente vislumbra que a União ou que o Estado ou que alguns órgãos não implementaram as ações previstas nos planos conscienciais, eles também, por omissão, acabam assumindo para ser restabilidade e a gente tem as populações que têm uma garantia prioritária de atenção, que são as populações que vivem tradicionalmente desses ambientes, isso está previsto na nossa Constituição, isso está previsto em vários tratados, assim como o Ed bem trouxe. E por que eu estou falando tanto desses princípios? No caso da precaução, esse óleo que foi diagnosticado, a gente teve uma série de debates com o Departamento de Química, o Leo vai falar um pouco mais disso, mas ele pode conter compostos que são invisíveis, que são inodórios, que eles são de difícil detecção, vários dos exames que a gente precisava ter feito não estão disponíveis para o Estado, não estão disponíveis para os laboratórios e para as universidades, então para a gente afirmar com certeza que a gente está isento de risco, até o momento a gente não tem como dizer que estamos seguros, então não é para causar alarde, não é para causar medo, mas isso é previsto em legislação, isso é previsto em tratados, os materiais voláteis, por exemplo, eles evaporam, então não adianta você fazer um estudo de qualidade de água, e eu posso falar isso porque eu sou certificado em exames de qualidade de água, não adianta você fazer um estudo de benzema se ele vai ser volatizado, então ele não vai sair naquele exame depois de um tempo, e a gente teve até uma referência, né, Léo, que um exemplo como a areia das praias, o Ed ressaltou, limpou a praia, parece que não tem mais óleo ali ou não chegou, dá para a gente afirmar que a gente está seguro ou que a gente está livre, é muito difícil a gente poder afirmar isso com tranquilidade, porque esses materiais de metais pesados, os hidrocarbonetos, que são compostos extremamente tóxicos, eles ficam ali impregnados naquele material, se tiver material radioativo também, que é possível que tenha em óleo bruto, aquilo ali vai ficar sendo liberado ao longo dos anos, existem tratados internacionais de risco por contaminação de óleo que impõem o dever do Estado de monitorar a saúde da população por 5 a 10 anos, então toda aquela comoção de entrar no mar, de entrar em contato com óleo, aquilo ali é extremamente preocupante, a gente tem que estar atento também às consequências e ao acompanhamento e à garantia da saúde e ao atendimento dessa população, isso é uma coisa muito recorrente no mundo, não é só no Brasil, no World Trade Center, por exemplo, aquele ataque terrorista nas Torres Gêmeas, os brigadistas que foram os primeiros a responder à crise, todos eles, todos não, mas grande maioria veio a apresentar doenças graves e até hoje eles estão brigando na justiça americana, veja, foram celebrados como herói, teve filme de Hollywood, teve um monte de ação nos Estados Unidos e até hoje eles não receberam nenhum apoio do Estado, nenhum apoio financeiro e estão sofrendo aí e lá a gente não tem nem o SUS, então é muito mais grave, a gente não tem um sistema público de saúde previsto na Constituição nos Estados Unidos. Então, a gente também tem essa obrigação no caso do óleo desse acompanhamento de ter EPI, por exemplo, a gente viu muitas imagens, a gente viu muitas notícias da população completamente imersa em contato direto, aquilo foi comovente a um ponto de vista midiático, é uma dificuldade, vereador, porque a gente também tem que trabalhar a perspectiva de construir uma resposta de projetos que não sempre está conectada com a necessidade midiática, com o momento midiático, porque a gente teve uma comoção imensa nos primeiros meses, nas primeiras semanas, mas depois, o que é que acontece com a ilha de Deus, o que é que acontece com os pescadores que não estão recebendo seguro defesa, o que acontece com a saúde da população que teve contato com esse óleo. Então, tratando de temas ambientais que são tão complexos como poluição marítima, quando a gente não tem essa prevenção, a gente tem que ativar os planos de mitigação, os planos de restabilização, que é o terceiro ponto. E todos os lugares do mundo, a gente fala isso com muita tranquilidade, porque são levantamentos robustos, são vários estudos, todos os lugares do mundo onde a gente teve derramamento de óleo nessa escala, mesmo em contexto onde as brigadas tiveram EPI adequado, que não foi o caso daqui, foi implantado um plano de acompanhamento de estudo de saúde da população, e é recorrente você ter casos de 3 a 5 anos daquela população apresentar graves doenças, má formação congênita de feto, câncer, então, a gente está falando de países de primeiro mundo, Japão, Suécia, Espanha, França, o Golfo do México teve um derramamento grande no BP, lá no Deepwater Horizon em 2010, e até hoje isso é estudado, isso é objeto de acompanhamento, e não é à toa, isso são tratados relativos à matéria, então, isso são obrigações internacionais, e é um fato recorrente, importante ressaltar. Então, a gente está falando disso, porque como o dano é difícil de reparação, ou ele pode ter um prazo longo aí se estendendo no tempo, eu preparei esse material para colaborar aqui depois com a Câmara, para deixar isso aqui, talvez como uma pauta para uma próxima conversa, porque o município ele também pode, eu acho que Recife tem um interesse primordial, primeiro, na mitigação desses riscos climáticos, que não estão só ligados ao óleo, Recife é uma cidade mais ameaçada, a gente está aí no contexto de aquecimento global, num cenário de extrema preocupação, é a 16ª cidade mais ameaçada do mundo pelas mudanças climáticas, então, a gente está num contexto litorâneo preocupante, e não é à toa que a gente teve a conferência do clima há pouco, não é à toa que a gente assume tantos compromissos ambientais, não é à toa que isso está na preocupação da gestão, então, ocorrendo esse dano, eu acho que é bom ressaltar sempre que os estados, os municípios e o governo federal, eles podem se antecipar, e eles podem encontrar os caminhos que já existem na estrutura institucional, ao nível Recife, a gente tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele recebe recursos de obras potencialmente poluidoras, de licenciamento, de mitigação, mas ele também pode, o município e a Câmara podem indicar projetos prioritários no contexto emergencial, como podem tentar atrair, inclusive, fundos internacionais, então, esses fundos ambientais, eles têm objetivos muito claros, eles estão aí para poder realizar pesquisas, para dar uma resposta para a vida da população, para poder executar os planos de manejo, a gestão desses territórios, e o que eu queria, essa imagem aí, eu só coloquei porque esse é um EPI indicado no contexto desse, a regulamentação internacional indica que a gente se prepare em um cenário desse, isso aí foi na Malásia, só para mostrar a diferença do que a gente teve aqui de suporte, então, aí você tem toda a proteção do rosto, proteção ocular, máscara de hidrocarbonetos, e aqui a população foi com o que tinha, houve um movimento muito de comoção também de empresas, indústrias, de trazerem mutirões de EPI improvisado, de saco plástico, e, ainda assim, a gente tem que dar uma resposta, tem que escutar essa população, tem que estar mais próximo para a gente poder garantir um acompanhamento de médio e longo prazo. O caso da Malásia foi derramamento de óleo também? Sim, isso daí também foi um caso de derramamento de óleo, e aí, essa imagem mostra até o container que é previsto para o carregamento do óleo removido, aqui se colocaram sacos plásticos pretos que não fazem a prevenção da contaminação do material poluente, então, até isso, foi comovente ver aqueles sacos repletos, pesados, toneladas e toneladas, mas pode ver que aqui tem todo um reforço metálico, ele vai para um centro de risco químico, e a gente também está tendo esse outro lado invisível, porque a gente tem um sofrimento da população que às vezes é invisibilizado pela ausência de pauta midiática, pela falta de proximidade com a institucionalidade, mas aqui na riqueza que a gente tem de manguezais e corais, nesse caso atual no Brasil, a gente teve um aumento ainda às vezes no embrancamento de corais, e às vezes falam nesse contexto de inovação em tecnologia que os dados são novo petróleo, mas eu acho que o meio ambiente é novo petróleo e o petróleo na verdade que não é uma moeda, porque o país, o estado e o município que preservam seus ativos ambientais, Nova York, por exemplo, faz uma contabilização do valor de cada árvore, então eles colocam no cálculo do PIB e do produto verde da cidade o que cada sistema ecológico fornece, então eu acho que Recife é uma cidade extremamente rica por esse contexto estuarino e a contaminação dos corais pelo óleo ela é quase que invisível, ela asfixia esses corais, ela causa essa aceleração do embranquecimento, é de difícil reparação, é de uma contaminação muito preocupante e a gente viu o volume nas praias, na areia, mas o que está aí por baixo dos mares, nas praias litorâneas como Porto de Galinhas, até no nosso contexto mesmo dos arrecifes aqui, no mangue isso é quase que impossível de remover, quando o óleo chega na areia do mangue ou na raiz do mangue é de muita complexidade esse trabalho de remoção e limpeza, a gente não tem ainda métodos precisos de quantificar isso e essas imagens elas foram divulgadas e saíram na praia de Carneiros por exemplo você vê todo esse volume de óleo na areia mas a gente não tem ainda como estimar o volume que ficou preso nos corais Carneiros é uma praia que está dentro de uma APA uma área de preservação ambiental APA Guadalupe é uma APA que tem um conselho gestor e é uma APA relevante porque tem quilômetros e quilômetros de corais submarinos e a gente ainda não teve como estimar os danos econômicos da perda dessa biodiversidade para a pesca para a sobrevivência para o turismo então a gente está falando de impactos de longo prazo inclusive o turismo internacional já está ressacindo o cancelamento das viagens todo mundo que estava vindo para o litoral do nordeste Carneiros é uma das dez praias mais bonitas talvez do mundo o pessoal fala que é do Brasil mas acho que é do mundo e os turistas estão sendo ressacidos aqueles trabalhadores estão sem perspectiva e os pescadores também não estão conseguindo comercializar nada inclusive o turismo ambiental de quem é lá para fazer mergulho e no Mangue o contexto é muito mais grave como eu já falei porque no caso de Chernobyl lá na Ucrânia o que fizeram eles tiraram toda a floresta e plantaram de novo porque aquilo ali estava contaminado com matéria radioativa parece muito extremo mas eles colocaram toda a brigada militar ali porque viram que não tinha possibilidade de você eliminar o risco se você não tomasse medidas extremas e aqui no contexto de Mangue a gente tem um ecossistema vivo, potente Recife tem capivara Recife tem jacaré Recife tem gaça azul apesar do material poluente dos plásticos que os pescadores estão sempre tirando tem aquelas ações do recapibaribe aqueles projetos famosos de limpeza e remoção de material poluente o Mangue é um ecossistema vivo relevante 95% da biodiversidade da pesca vem do Mangue então apesar de ser uma extensão territorial muito pequena num contexto oceânico é o ponto mais relevante para todo o resto da fauna e da flora e a gente não está conseguindo estimar o que a gente precisa fazer então é um ponto também que cabe um protagonismo municipal eu acho que a gente tem várias unidades de conservação da natureza a gente tem vários órgãos ambientais aqui que acompanham isso de perto e que a gente pode dialogar com eles sim para tentar encontrar caminhos para o Mangue aqui é um ativo inclusive afetivo da cidade e como eu trouxe aí na perspectiva econômica isso é inegável também boa parte da biodiversidade se reproduz ou tem parte da sua vida e do seu ciclo de vida no ecossistema do Mangue é uma coisa quase que invisível a população de classe média às vezes afirma que o Mangue é mal cheiroso o Mangue está poluído mas Recife dá para afirmar com muita certeza que tem um Mangue vivo tem um Mangue que tem um potencial econômico importante e relevante e a gente não pode afirmar que pela remoção e por essas fotos dessa limpeza desses mutirões que a gente está livre de risco como o pessoal de química da Universidade Federal Rural de Pernambuco apresentou para a gente lá no Porto Digital a maioria dos metais pesados como o chumbo fica impregnado justamente na areia e foi recorrente só para dar um exemplo quando você pisa na areia seu pé fica sujo porque ali ainda tem óleo impregnado e esses materiais poluentes e tóxicos vão sendo liberados lentamente então se impõe também uma cautela e se impõe a necessidade do município se antecipar e acompanhar estudar ter ferramentas também de poder dar alguma resposta de médio e longo prazo para a gente trazer alguma certeza para a população na perspectiva de gestão e aí eu não vou me estender muito o direito marítimo ele é o ramo mais antigo do direito ele que trouxe o direito internacional tem uma dificuldade tem uma complexidade que eu já falei que é muito difícil você forçar um Estado um Estado enquanto país a tomar qualquer ação porque os países são soberanos então apesar dos tratados terem previsões de sanções e regras muito sérias cabe a cada Estado no seu ordenamento interno normatizar isso e o Brasil ele tem um excesso de compromissos ambientais uma sobreposição de tratados marítimos tratados de resiliência climática e nesse contexto dá para entender a complexidade que é a gente se antever e a gente se antecipar para poder construir projetos e eu acho que esse é o desafio que a gente está debatendo aqui hoje então não vou me estender muito deixei esse material aí para contribuir com as discussões preparei isso muito a pedido do mandato mas estamos à disposição e a gente tem aí uma perspectiva também que cabe e é possível sim a gente ter um protagonismo de ativar os fundos ambientais de ativar o ecossistema produtivo daqui também a gente tem grupos relevantes como o próprio Porto Digital como o Swap que tem um interesse intrínseco na manutenção desses sistemas na manutenção dessa vida e dessas populações então eu agradeço aqui e também estou à disposição para maiores esclarecimentos e para a gente conversar um pouquinho mais Bom, agradeço as palavras de Caio Scheidger é brilhante a apresentação eu chamo a atenção aqui Caio essa situação dos estudos laboratoriais ela é de extrema importância e a gente vê por exemplo que foi feita em muitas das águas do nosso litoral pernambucano mas a gente podia tentar trazer isso também essa foi uma preocupação da gente a gente elaborou inclusive um requerimento para as águas que cortam o Recife aqui é de pode falar do rio Pina do rio Tigipiol enfim do rio Jordão tem também o rio Caparibe que acredito seja a maior extensão aquaviária daqui da nossa cidade e é de extrema importância para a gente conseguir medir ver como é que a gente vai conseguir minimizar essa questão a gente quando pega fotos da década de 70 de 60 de 80 acho que ainda se tem das pessoas se utilizando do rio para o turismo para esportes aquáticos para poder tomar banho para poder pescar para poder fazer ali um turismo de fato realmente a gente sente o quão bom seria se a gente conseguisse ter isso tudo nos dias de hoje inclusive cidades como Paris por exemplo conseguiu minimizar ali os impactos causados pelos resíduos e por toda aquela poluição que existia no rio e separaram a área também para banho você que acompanha bastante essa questão através da startup navega acredito que mais adiante a gente poderia discutir ainda mais um pouco essa questão que tange e que tanto preocupa os recifícios aqui na nossa cidade exatamente vereador só para complementar no contexto do Brasil a gente perdeu grandes apostas de recursos pela pela ausência pela saída de compromissos ambientais mas Recife e Pernambuco estão também no movimento agora de um protagonismo ambiental justamente porque preservar hoje faz sentido no contexto global então a gente se antecipar é uma perspectiva também de atração de investimentos o Capibaribe ele faz parte de um comitê de bacias tem uma participação do estado e do município e ele é um rio extremamente vivo justamente por essa renovação com o mar esse fluxo da troca marítima com o estuário ele possibilitou a sobrevivência desse ecossistema a despeito do quanto a gente destratou ele então eu acho que esse momento também ele é muito oportuno para a gente estar mostrando que existem caminhos de atração de investimento em novos negócios para trazer essa vitalidade inclusive para quem vive dele obrigado eu queria até aproveitar para a gente estreitar mais esse laço com o porto digital a gente já estivemos lá fazendo um trabalho Ilha de Deus e a startup navegue também se aproximar mais daquela comunidade que a gente está dentro do parque Josué de Castro que a gente possa também contribuir e receber esse apoio da startup bom agradeço então as palavras de Caio e nesse momento passo a palavra para Leonardo Lima para que ele possa fazer aí as suas explanações e a sua apresentação Leonardo aqui representando o laboratório de objetos urbanos louco do porto digital bem gente enquanto a gente descobre o que aconteceu com a apresentação é eu pediria que Leonardo fosse se apresentando enquanto a gente vai resolvendo aqui o problema técnico da apresentação do powerpoint e em seguida a gente inicia a apresentação bem gente como o pessoal disse eu trabalho no porto digital atualmente coordenando esse laboratório esse laboratório já foi parceiro do pessoal da Ilha de Deus como é de como locou aqui inclusive na criação de projetos que lidam com problemas que ele trouxe aqui ainda dessa casca de sururu e de marisco e o nosso processo de inovação ele é trazer as pessoas para apresentar elas a novas tecnologias para que a partir desse contexto de entendimento de quem vive o problema e de quem pega e está pesquisando novas tecnologias novas soluções a gente possa criar projetos que efetivamente resolvam nosso entendimento é que não adianta quem tem o conhecimento da tecnologia achar que é sabido e vai resolver tudo de cima para baixo a gente tem que pegar e ir a campo e entender como é que a gente catalisa como é que a gente acelera esse processo de resolução de problema através dessas novas ferramentas eu já atuo dentro desse dessa dinâmica de inovação dessa questão que se fala muito hoje em dia tudo é inovação o celular trouxe inovação nos últimos 20 anos nós vivemos uma série de mudanças mas elas só fazem sentido se essa inovação ela diminuir esse poder que um ser humano tem sobre o outro essa inovação trouxe a igualdade então a gente trabalha nessa perspectiva tentando trazer essa oportunidade de as pessoas se engajarem e produzirem essas soluções então a gente pega e divide com o poder público essa responsabilidade também como pessoas como sociedade civil então a gente busca o apoio de casas como essa aqui do poder público para que a gente possa viabilizar soluções que nós que vivemos o problema temos o domínio deve ser muito difícil uma pessoa que nunca andou de metrô pegar e pensar uma solução para o metrô uma pessoa que nunca entrou no mangue ah vou resolver o problema do mangue então assim a nossa perspectiva é exatamente de trazer as pessoas para dentro do contexto as pessoas que vivem o contexto misturar essas pessoas para que boas soluções saiam e quando essa problemática do óleo ela ocorreu foi realmente essa ação que se reagiu com o coração nós somos um povo muito afetivo foi muito emocionante foi muito tocante a gente realmente ama a água a gente ama o mar a gente ama enfim até tomar banho a gente fica todo mundo aqui eu acho que pelo calor também tomar dois três banhos no dia então assim foi algo que nos impactou profundamente e às vezes a gente quando não pensa reage com o coração e teve essa reação que foi imageticamente assim em termos de imagem foi belíssimo você vê a população você vê até algumas empresas que quero fazer alguma coisa o que eu faço e aí com todas as boas intenções do mundo a gente terminou talvez criando até um problema muito maior de saúde para os próximos anos porque a diferença daqueles equipamentos de segurança para o que o pessoal estava usando aqui que era nada ou inadequado você bota uma máscara que é para poeira para filtrar um gás não vai adiantar é o mesmo que você está sem nada na verdade então dentro de tudo isso a gente pensou como é que a gente pega e pensa junto com a população junto com os pesquisadores junto com os cientistas soluções ou caminhos de soluções porque nessa questão de você trabalhar para resolver problemas que nunca antes foram resolvidos às vezes com ferramentas novas você tem que experimentar é um processo de desenvolvimento dessa solução você vai trabalhando ela você vai aprimorando o que ocorre muitas vezes infelizmente dentro da nossa sociedade é que alguém começou alguma coisa conseguiu algum resultado e aí uma pessoa que vem depois ao invés de olhar para aquilo e pensar como é que eu melhoro isso a pessoa simplesmente joga fora e começa de zero e aí parece que às vezes a gente está andando em círculos então assim esse é um processo aberto é um processo que é para a colaboração de todos e de todas então eu vou exibir um pouco aqui para ilustrar como é que a gente conseguiu caminhar até o momento essa é a iniciativa da sociedade civil apoiada pelo Porto Digital e diversos parceiros como o Softex como a própria Naveg como a própria Secretaria de Inovação Urbana e de Inovação Urbana não, desculpem de Inovação e Desenvolvimento Econômico e um nome mais muito maior que eu não vou lembrar agora e enfim a gente conseguiu se reunir e realizar esse evento que trouxe tanto pesquisadores da área de engenharia ambiental de pesca pessoas da universidade que pesquisam profundamente esse tema e aí eu vou mostrar agora para vocês um pouco desse processo e como é que ficou o resultado que também está aberto para a contribuição de vocês então o nome do nosso evento foi Uamar Mutirão dos Mares não sei se alguém aqui tem já escutou falar de eventos chamados Rakatons o pessoal fala desses eventos Rakatons e como maratonas de criação de soluções então você fica sexta, sábado e domingo todo mundo junto coletivamente criando novas soluções então foi um evento nesse modelo a gente vamos se juntar fazer um grupo de trabalho emergencial aqui para tentar trabalhar algum problema e a gente pegou e teve esse processo então esse processo aí teve apoio desses grupos que foi muito importante a Livrejaqueira apoiou com o material a Canda se fez todo o nosso social media o pessoal da secretaria apoiou com essa parte de COF de operacionalizar realmente camiseta e tudo o pessoal da Folha Verde fez uma análise bacana porque não adiantava a gente fazer um evento que ia produzir mais lixo porque a gente está falando de meio ambiente então a gente teve todo um cuidado em relação a isso o pessoal do Global Shapers fez uma pesquisa maravilhosa sobre os problemas que foram apresentados em relativos ao óleo o pessoal da Orro pensou nossa metodologia e o porto cedeu espaço então assim vejam um evento que ele não teve muitos recursos ele foi muito apoiado por parceiros e que a gente conseguiu se reunir porque a maior tecnologia ainda que existe está aqui somos nós somos a comunidade somos o nosso pensamento coletivo essa foto aí ela é bem ilustrativa saiu em tudo quanto é site jornal e etc mas ela mostra realmente uma pessoa com equipamento de segurança totalmente inadequado desesperada reagindo porque ele sabia que era ali o sustento da família dele então causa um impacto muito grande de essa questão então a gente queria reunir essas pessoas para pegar e fazer essa inovação aberta ou seja como é que a gente melhora coletivamente o mundo a gente teve aí os problemas relativos ao meio ambiente e os animais foram afetados a gente reuniu 50 pessoas para pegar e ficar esses 3 dias gerando esse portfólio de projetos e aí a gente pegou e traçou essas 3 principais áreas como é que a gente oportuniza essa remoção do óleo como é que a gente pega e pensa sobre essa biodiversidade por exemplo os corais que estão sendo afetados e as pessoas que estão aí afetadas pelo pós-óleo pelo óleo e etc e também nesse horizonte inclusive muito maior de alguns anos que podem ser afetadas as pessoas que voluntariamente foram lá e que podem ter alterações agora que vão propiciar doenças enfim e aí a gente no nosso entendimento lá no porto da nossa experiência para você começar a trabalhar um problema você tem que entender esse problema e às vezes a gente trabalha muito em cima de presumir as coisas ah eu acho que é assim então vamos fazer assado e a gente entende que a gente só consegue ter ações efetivas se você entender realmente o problema eu só vou conseguir ajudar a ilha se eu for lá entender o que é a ilha sua complexidade caminhar junto com vocês escutar vocês trazer vocês para dentro do processo então a gente tem esse entendimento e aí uma das questões que todo mundo pensa quando tem essa coisa de óleo é ah não podia ter um barco desses automatizado robótico que limpasse lá o rio e ficasse tudo certo e a gente eu sou uma pessoa que trabalha com isso com embarcações marítimas para entender como é que é o processo já é um ramo bem desenvolvido então traz outros desafios também porque essa automação ela também está trazendo uma série de outras questões relativas também a empregabilidade relativa ao horizonte de futuro das sociedades como é que vai ser então foi bem interessante essa conversa com Marília Ramos ela explicou como é que funciona esses sistemas de barcos que navegam sozinhos de carros que andam sozinhos e como é que as pessoas estão conectadas nisso e quais são os riscos de segurança nós tivemos posteriormente essa fala que foi a que o Caio se referiu inclusive para mim nessa conversa com o Alex com o Jansson eles falaram sobre toda essa questão química eles exibiram inclusive na ocasião uns dois dedinhos assim de água parecia ser água na verdade mas era uma solução de chumbo então assim era dois dedinhos de solução de chumbo dentro de um tubo de ensaio fininho e eles disseram isso aqui já mata várias pessoas e era uma coisa não tinha cheiro não tinha cor era água para mim que sou ignorante parecia água então assim a gente tem essa atenção com esses perigos que podem estar invisíveis porque depois eles vão ir afetando gradativamente então se falou nessa nessa conversa depois até acho que foi o Caio que comentou disse nossa parece quando o óleo ele vai misturando ali no fundo dos oceanos com a areia e ele continua liberando esses produtos químicos ao longo do tempo e aí o Caio falou até nossa é como um um sorrisal de veneno imagina um sorrisal se dissolvendo de veneno por vários anos então a gente tem que pensar sobre essas coisas nós tivemos o Igor que trouxe todo esse panorama dessa emergência climática que a gente está vivendo e como isso afeta porque vem outros problemas a reboque se a gente tem os problemas ambientais relativos a lixo poluição e óleo e vem o problema de emergência climática a gente realmente vai estar diante de um desafio que talvez a gente não consiga dar conta e por último nós tivemos a professora Cintia professor Fábio que falaram sobre essa questão de resiliência socioambiental que trouxeram alguns caminhos para a gente pensar como seguir adiante e essa programação do evento a gente fala aqui um pouco de como foi desse levantamento de informações por especialistas esse cenário e notícias de futuro porque a gente pensou poxa a gente tem que trazer alguma coisa palpável para as pessoas pensarem sobre esses problemas então a gente pegou e pensou em notícias de futuro que poderiam se tornar realidade se a gente não trabalhar agora então por exemplo essa primeira notícia aí era sobre uma epidemia que assustava a população que era uma nova doença que ninguém conhecia então assim veja do mesmo jeito que surgiu zika chikungunya você pode surgir alguma coisa decorrente do óleo má formação decorrente do óleo você pode ter câncer imagina sei lá de repente daqui a 3, 4 anos uma proporção de câncer dá um salto de pessoas que tem algum problema então sobre esse consumo também ele fala do consumo de pescado às vezes que a gente do mesmo jeito que nós sabemos quem anda aqui pelo centro principalmente sabe que tem às vezes os carrinhos vendendo os produtos que não parecem mas estão muito baratos poxa esse daí não está estragado deve estar bom vamos comprar a gente não sabe exatamente de onde veio talvez em algum momento a população tenha alguma ameaça detectada mas poxa está barato está bom não estou vendo nada ali de errado está com a cara boa o pescado ou algum produto então assim essa atenção tinha essa essa notícia também que era sobre uma multa milionária o que nós faríamos agora que já estava muito tarde porque as notícias estão se colocando assim 2025 2030 então são notícias como se fossem do futuro a gente vendo hoje aí você tem essa aí também que pode inclusive não estar tão no futuro mas essa questão de refugiados da pesca vamos dizer que ocorre outro vazamento ou que você realmente não recupera essa confiança da população em relação ao pescado e aí essas pessoas vão ter que encontrar outras formas de sobreviver na verdade e aí vão virar refugiados vão vir para dentro da cidade vão trabalhar em outra coisa a gente já está com um problema de 12 milhões de desempregados com mais 25 milhões de trabalhadores informais sem carteira assinada que para mim ainda também é desempregado mudou-se a nomenclatura mas está um momento bem desafiador você também tem essa questão imagina começam a surgir alguns mercados clandestinos e a população que já está vulnerabilizada em uma situação econômica difícil começa a adquirir essas coisas esses alimentos em mercados clandestinos que você não sabe se está bom ou se não está mas começa a afetar a saúde da população então assim um ciclo aí tinha essa matéria foi bem impactante também que o pessoal pensou o fim do mangue a gente pode ver isso gente tipo se a gente não atuar a gente pode estar ainda vivo em 2030 2040 e ver não ter mais mangue um mangue morto né e também isso aqui tipo e se esses eventos eles se aceleram e a gente termina tendo alguma questão que vai acabando com as populações pesqueiras uma cultura que ela é ancestral né são populações extremamente importantes são para a população economicamente extremamente relevantes aqui dentro do estado imagina se você no futuro dizia ah antigamente existia um negócio era pescador né você no futuro seus netos não saberem nem o que era né uma população pesqueira então são coisas graves que a gente trouxe para ajudar as pessoas a pensarem sobre isso aí tem essa questão de falando sobre esse novo turismo porque estava uma crise né você pensar se não acontece nada se não se resolve e esse turismo que é totalmente baseado em litoral da gente e aí você teve uma mobilização de boa parte de empresários porque eles ficaram também assustados com isso você tem um hotel gigante milionário zilionário que você está acostumado a faturar não sei quanto por mês de repente cancelada todas as reservas quase e aí como é que você vai ali manter você manter uma semana ok mas em um ano será que a gente resiste um ano com esse horizonte aí prejudicado como é que vai ser quantos empregos se perdem qual é o dano econômico né então assim para isso surgiram algumas perguntas a partir dessa leitura dessas matérias o pessoal começou a pensar como é que a gente pode pegar e pensar sobre essas questões tão relevantes e tão assustadoras né e aí o pessoal pensou por exemplo como é que a gente pega e evita esse consumo de alimento contaminado inclusive por parte da população e por nós e aí um dos projetos vejam gente esses projetos foram criados coletivamente por um grupo de pessoas tá são todas integrantes dessa rede que a gente formou do AMAR desse mutirão então a gente fez esse mutirão são pessoas que estavam numa sala semelhante a essa só que em mesas pessoas como vocês né então eles pensaram nesse sistema aqui era um pessoal que era de engenharia de pesca e de agricultura de agroeconomia e eles pensaram nesse sistema CIAP né pra pegar e você ter o cultivo de peixes em tunéis com aquaponia ok não é ideal não é a pesca não é a atividade que está acostumado a fazer mas prover alguma resiliência pra população você pode ficar no seu território você pode continuar cultivando você pode ainda vender e você pode inclusive ter alguns efeitos positivos um projeto super simples mas que garantiria que a população teria o que vender com um certificado de qualidade né e que ainda geraria dentro desses tonéis que você pode ter o cultivo aqui de hortaliças né porque o peixe ele alimenta a hortaliça e a hortaliça filtrar água para o peixe então você tem um sistema virtuoso que ele está se retroalimentando isso tudo é conhecimento que está dado tem pesquisas acadêmicas extensas sobre esse tema você tem órgãos aqui que já trabalham com esse tema o IPA o CERTA enfim a Embrapa tem uma série de manuais inclusive que ensinam a fazer isso né então assim às vezes a dificuldade é a gente conseguir um recurso inicial para implantar essas fazendas de pescado né não vou me estender tanto porque eu acho que já falei muito gente mas esse material também a gente vai disponibilizar ele tem o nosso Instagram que a gente está divulgando esses projetos né é o mutirão dos mares arroba mutirão dos mares então como é que a gente pode estar fazendo esse monitoramento desses alimentos ou dessa água que pode então tinha uma pessoa lá nesse evento que ele estava ele estava desenvolvendo um viscosímetro é um equipamento que mede a viscosidade das coisas e pela viscosidade você consegue detectar se aquilo é óleo então a ideia era fazer um mini submarino que ficaria percorrendo nosso litoral coletando amostras para quando ele encontrasse alguma coisa de ser opa porque a gente sabe que quanto antes a gente detectar mais rápido a gente consegue fazer algum plano de ação para pegar e tentar trabalhar sobre isso então seria meio que um cão de guarda dos mares que fica ali olhando se aparecer um óleo a gente pega e avisa então seria esse tipo de mini submarinos autônomos que poderiam ficar ali no litoral aí tinha essa questão também de as populações estão lá elas estão vulnerabilizadas nesse momento como é que a gente pega e oferece essa qualificação escuta esse apoio inclusive relativo a essa questão que a Dino trouxe aqui tinha uma obrigação lá de a gente estar mais organizado em relação a registro em relação a formação em relação a série de coisas porque pescar todo mundo lá já pega e já é ensinado já existe esse conhecimento já é transmitido as melhores práticas mas por exemplo será que os pescadores eles são formados em por exemplo vendas em fazer controle de fluxo de caixa em pegar e investir o dinheiro em novos equipamentos como é que é essa alimentação empreendedora do pescador porque o pescador é empreendedor então como é que a gente olha para essa população e dá melhores ferramentas para que o pescador também mesmo recuperado dessa situação ele não passe a vender um produto assim muito barato que uma pessoa vai botar 10 vezes o preço em cima para ganhar que esse recurso seja mais bem distribuído então aí a ideia foi essa concha que seria inclusive num formato meio de concha de casca justamente para servir dessa proteção desse acolhimento onde as pessoas poderiam buscar auxílio psicológico porque não é fácil você sentir que de repente sua profissão sumiu foi está aí ameaçada que seu sustento está ameaçado sua família está ameaçada seu território ali de repente você pensar que poxa eu vivia na água o dia inteiro e agora eu vou poder entrar na água vai me causar uma doença e também ser um espaço de formação para que as pessoas se aperfeiçoem e seria esse espaço dentro das comunidades isso é muito importante porque a ideia não é ninguém fora pensar no que tem que ser feito é a própria comunidade através dessa escuta você ir entendendo o que é necessário para essa população como é que você atua nela da melhor forma então seria a concha então tipo como é que a gente podia pegar e aproximar esses produtores de peixe as cooperativas os pescadores do consumidor final para que a gente pudesse vender direto e o pessoal teve essa ideia interessante que era o iFish já pensou você pedir pelo próprio aplicativo e ter essas motos tipo iFood que pudesse entregar peixe na sua casa pudesse entregar camarão na sua casa pudesse entregar sururu, marisco então eu não precisaria ir na ilha a ilha viria até a mim e aí você teria algum selo ali que disse assim olha isso aqui é de qualidade porque o aplicativo estaria cuidando de dizer olha a gente fez testes a gente fez exames tem aqui laudos laboratórios no nosso site você pode acessar e está tudo certo tem um selo de qualidade aqui seria esse selinho aí você teria os próprios entregadores da cidade que já tem vários aplicativos poderia inclusive estar dentro do iFood e você poderia ter uma série de possibilidades aí aí teve uma questão que foi o seguinte vem vamos pensar que vamos dizer carneiro estivesse chegando óleo ainda boa viagem hoje em dia já é uma praia que a gente já vai e toma pouco banho por conta da questão do tubarão imagina que várias praias se tornassem praias não banháveis aí o pessoal pensou poxa o que é que poderia ser aí o pessoal disse não então a gente tem que melhorar o que dá pra fazer na areia tem que tornar ficar na areia é mais divertido porque boa viagem por exemplo fez isso um pouco hoje em dia você vai pra lá tem muito mais tipo de comida tem muito mais tipo de barraquinha você tem barraquinha com esteira com travesseiro com piscininha com cadeira assim com cadeira assado as sombrinhas estão muito melhor e aí o pessoal pensou nesse sombrar que seria um guarda-sol que você poderia conectar com outros guarda-sóis de amigos que estivessem próximos geralmente quem vai pra uma barraquinha na praia vai com os amigos ou então termina conhecendo todo mundo e aí fazer uma grande festa porque sairia como se fosse uma caixinha de bluetooth né essa caixinha bluetooth alimentada por uma placa solar que também forneceria energia pro celular das pessoas pra que elas pudessem estar ali compartilhando inclusive que pudesse ter lançamento de músicas a gente mal imagina MC Loma vai lançar uma música na praia e todas as sombrinhas todos os guarda-sol estão tocando a música dela nova você tem a banda Ed lá de Olinda vai lançar uma música nova vai lá e lança então seria uma atividade interessante pra se ter o grupo pensou nisso então seriam essas sombrinhas conectadas lá a pessoa chegou a fazer um protótipo e aí tinha também essa coisa de poxa muita gente não conhece o Manga Fundo e não tem oportunidade às vezes de ter uma vivência de imersão como eu sei que o pessoal lá da ONG faz então como é que a gente pega por exemplo uma pessoa que está em outro estado em outro país em outro lugar mas que queria conhecer mais e que pode estar aqui então o pessoal pensou nessa coisa da loca do Xie pra que você pudesse pegar e atrair financiamento para projetos dentro do Manga você pegar e levar dentro do site você ter a possibilidade de ter esses óculos de realidade virtual que você hoje em dia está bem mais fácil o acesso porque tem uns de papelão tem uns que você compra só para o celular e você enxerga lá e você sentir que está dentro do Manga eu acho que essa experiência de sentir que está dentro do Manga dentro do ambiente da sua casa pra muitas pessoas que às vezes tem resistência que julgam talvez o Manga não como um local de nascimento como um local de vida mas como um local sujo que essas pessoas quebrassem essa primeira barreira de olha poxa como o Manga é lindo olha os sons do Manga eu estou me sentindo aqui dentro do Manga poxa eu quero ir lá agora no Manga de verdade eu quero financiar uma ação de verdade no Manga então tinha essa questão de você criar um mecanismo de financiamento para essas ações então gente é isso eu como profissional dessa área de inovação me coloco dessa forma de tentar articular atores que tenham essa possibilidade de trazer soluções que possam trazer essa oportunidade de a gente pensar impacto a gente chegou inclusive a fazer esse trabalho bem interessante com o pessoal da ilha há alguns anos atrás esse trabalho ele era todo integrado você tinha uma máquina de triturar marisco esse marisco triturado era transformado em carro ele era transformado também em partes para o próprio filtro de água de chuva que o pessoal pegou e pensou lá você tinha um museu você tinha uma moeda comunitária como esse bitcoin só que uma moeda lá da ilha que poderia estar sendo inclusive usada nesse momento agora mas a gente faltou apoio para dar continuidade nesse projeto então assim nós quando conseguimos articular essas iniciativas que são tão criativas são tão ricas que trazem a população para conversar para conhecer novas ferramentas a gente só tem essa capacidade realmente cerebral de juntar as pessoas que conhecem o problema fundo e as pessoas conhecem as ferramentas a fundo e pensar estratégias econômicas para mantê-las viáveis mas a gente tem esse segundo passo que é de ter algum aporte para início desses projetos e aí por isso que essa conversa é tão importante hoje trazendo pessoas que entendem das legislações pessoas que estão no poder público pessoas que vivem o problema para que a gente possa pegar e tentar dar continuidade e pensar coletivamente como a gente pode estar impactando esse futuro de forma positiva obrigado eu sei que o senhor vai falar agora mas só para eu não esquecer eu vendo a apresentação dele ali eu estava vendo a ilha de Deus em tudo que ele falou sobre os pescadores essa semana teve uma demanda de jovens correndo atrás da gente atrás da ONG justamente para arrumar um emprego fora porque não estava mais conseguindo pescar infelizmente ou felizmente nós conseguimos alguns empregos para esse jovem e eles é aquela coisa a profissão de pescador vai acabar outra coisa que eu vi ali que é muito interessante é o que é social eu estava discutindo agora com o Fábio a visão de quem faz o trabalho filantrópico de assistencialismo é uma visão que já passou e as pessoas não estão entendendo isso a Saber Viver hoje já está fazendo esse trabalho e o Porto Social também contribuiu isso o Porto Digital também todos os dois contribuiu muito para que a gente levasse o empreendedorismo social para dentro da comunidade transformar os pescadores em empreendedores e hoje nós temos um grupo já de meninas e mulheres que estão empreendendo no mercado trabalhando com gastronomia e com turismo que eram pescadoras como você conhece então isso é uma tendência que as instituições locais vão ter que se adequar as ONGs a própria Saber Viver vai ter que se adequar a isso acabar com o assistencialismo e começar mesmo forte entendendo o que é empreendedorismo social porque a profissão de pescador quem já é pescador os senhores ou que são os avós que são os pais eles são pescadores por falta de opção eles são analfabetos eles nasceram pescador e vão morrer pescador e os nossos pescadores mais velhos estão indo já e aí jovens não querem ser mais pescador porque é o que você disse outra coisa que eu achei inclusive essa apresentação manda para a gente porque eu vi lá o seguinte quem sabe o que é pescador é quem está lá dentro do rio ele sabe a temperatura da água o cheiro da água ele sabe quando deve entrar na maré a quantidade de lixo que ele pega lá em cima de um saco de sururu quando pega o pescador é quem sabe quem conhece não adianta vir nada de cima para baixo agora uma coisa importantíssima que nós vamos fechar se Deus quiser vamos buscar apoio e eu acho que o vereador é uma pessoa excelente aí para nos ajudar nesse apoio a conseguir é que qualificar as pessoas dentro da comunidade é isso que hoje nós temos o projeto de turismo de base comunitária formando empreendedores e isso você pode qualificar os pescadores que é o projeto também que nós estamos fazendo de dar valor aos produtos e falta o que esse selo de qualidade nós estamos tratando o marisco de uma forma diferente o sururu de uma forma diferente o camarão de uma forma diferente para gerar renda para que o pescador não venda ele por oito reais e sim por vinte e dois reais então essas coisas é importantíssima eu acho que isso é um isso é uma coisa que nós podemos fazer agora como analisar para saber se esse pescado tem qualidade a gente precisa desse selo eu estou falando de Ilha de Deus porque eu sou da Ilha de Deus mas eu estou falando nos pescadores em gerais em geral né nós não só temos nós temos uma colônia aqui de pescador mas tem pescador de todo canto e está vindo muito pescador para a Ilha de Deus entender o que nós estamos fazendo dentro do empreendedor empreendedorismo social empreendedorismo social é justamente isso são os projetos sociais que cuidam das pessoas qualificam e com essa qualificação as pessoas mudam de vida estou muito preocupado com tudo isso nós estamos preocupados com tudo isso porque nós somos uma ONG que temos 36 anos de trabalho mas mesmo dentro da nossa ONG nós temos que fazer uma adequação geral nós temos que trazer essas capacitações para que as pessoas entendam que cuidar das pessoas é qualificar colocar no mercado de trabalho é qualificar o próprio pescador para que ele valorize o produto dele o jeito de tratar o jeito de cuidar o jeito de jogar a casca fora tudo está ali e tem pessoas assim já fazendo isso aí né vereador que já pode nos ajudar muito a levar isso para a nossa comunidade verdade bom agradeço as palavras de Leonardo Lima excelente apresentação agradeço também a participação mais uma vez de Ed Rocha essa questão do empreendedorismo Leonardo acho que é de extrema importância não só na pesca a gente pôde por exemplo apresentar aqui na Câmara Municipal projeto de lei para integrar na na própria no próprio currículo escolar uma matéria de empreendedorismo ou seja eu pude estudar esquisito em outros países por exemplo como os Estados Unidos que tem a matéria Intro to Business que é justamente a introdução ao negócio e aí você coloca aquelas crianças que já estão ali perto da sétima ou oitava série se você conseguisse integrar uma matéria nesse sentido tenho certeza que aquelas crianças já iam ter acesso a os órgãos que são regulamentadores a exemplo da Anvisa a exemplo de diversas diversas situações diversos órgãos que fazem essa questão aqui na nossa cidade como Jussepe Procon todos esses órgãos de controle que são tão importantes para que as crianças tenham a mínima noção de empreendedorismo e isso para mim é motivo de muita felicidade de saber que Ele é Deus também está se preocupando com a esquisita porque na falta do pescado na falta da indústria da pesca as pessoas precisam se qualificar para ter outras alternativas de meio de vida de meio de sustento e a ONG Saber Viver se preocupa bastante com isso tanto que eu já participei de palestras já participei de ações voltadas para essa situação e por isso eu parabenizo bastante a você bem como a Leonardo que também levantou esse tema mas eu queria aqui abrir a palavra enquanto a gente assiste o vídeo eu queria abrir aqui a palavra e Thalita vai passar pegando as inscrições de quem quiser fazer alguma pergunta alguma colocação logo em seguida ao vídeo a gente vai poder ter acesso a essas perguntas para todo mundo que está na mesa esse vídeo para ilustrar um pouco o que a gente vai apresentar aqui é um vídeo de um movimento chamado Procaparibe que foi feito na Ilha de Deus exatamente na época que estava o pega-paca-pá do óleo aqui na nossa cidade muitos desses pescadores estavam sem a mínima condição o Fabinho acompanhou bastante isso sem a mínima condição inclusive de ir à pesca de continuar pescando porque não tinham nem mais onde colocar os mariscos e a gente fez essa ação em conjunto com mais de 50 voluntários reunindo vários barqueiros e dando também a eles a condição de tentar ajudar a retirar alguns resíduos dos nossos trechos aquaviários e alertando também a todos os voluntários o quão sujo está os nossos rios os nossos mangues e esse nosso ecossistema aqui na nossa cidade tchau 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 Essa é a praia do cachorro, pra vocês terem ideia quão sujo é lá, o encontro do rio Essa praia do cachorro, Ed, Caio e Leonardo, impressionou a gente negativamente Uma quantidade de lixo inacreditável, e a gente quando conseguiu levar alguns voluntários Inclusive o Wilson, o Nilde estavam lá, o Fabinho também, o Pastor Geo, acho que o João Neto estava lá também Aqui eu vejo algumas das pessoas que participaram, e foi motivo de muita preocupação ver aquela situação Sobretudo porque as pessoas não tem nem noção do quão sujo, do quão danificado encontra-se o nosso ecossistema A gente em outras edições do Pro Caparibe encontrou coisas como bancos de carro, como resto de televisão, sofá Um monte de objetos, um monte de resíduos que foram colocados lá por alguém O vento não leva um banco de carro pra ir parar no Rio Caparibe Isso também não acontece com uma televisão, um carro inteiro aqui, como o Leonardo estava falando Então é motivo de muita preocupação e a gente está acompanhando isso de perto E tentando fazer aí um pouco da nossa parte através desse projeto que é o Pro Caparibe Deixa eu abrir aqui pra algumas pessoas que se inscreveram Pra poder fazer aqui algumas colocações, algumas perguntas e participar aqui conosco A primeira inscrita é Carminha do Carmo, representando aqui a cooperativa Reciclar é Viver Bom dia, né, pra todos, pra mesa, pra todos A gente já chegou tarde, então eu não vi a primeira apresentação Mas na segunda a gente se concentrou bem E assim, a gente é família de pescador, né, ali do Caranguejo, Tabaiara E o que a gente vê? Se está se colocando muito a situação da pesca que a gente vai ter, que ter cuidado Mas é uma realidade assim que a gente já vive lá O pessoal continua se alimentando da pesca É feito... Eu ainda estava lhe dizendo, meu pai duvido Eu estou me alimentando do peixe e eu não estou ficando doente Mas a gente sabe que vai ter que ter um cuidado E quando a gente fala daqui pra frente, como é que vai viver esses pescadores A gente, como criou essa cooperativa, a cooperativa faz oito anos É uma cooperativa sustentável E é onde a gente está levando A gente não estava no Caranguejo, mas depois dessa realidade aí do óleo A gente teve que colocar em prática E a gente está colocando em prática, assim, outros projetos E a gente conta também E a gente veio pra poder ter mais informação, né Porque não alcançou feita lá disso, assim, depois que teve essa situação aí Não apareceu dentro da comunidade do Caranguejo, assim, outra proposta Como é que esses pescadores poderiam viver Qual é a proposta futura? E aí é onde a gente está vendo aqui, né A gente conta aí também com o vereador Que vá também pra lá Faça uma visita Levante um debate lá também Porque a gente vai estar lá também apoiando E vai estar vendo Porque é uma comunidade onde a gente vê Que se a gente não estiver acompanhando Vai ficar pior do que já é Então, por isso que a gente está voltando Para as nossas raízes Para poder fazer esse trabalho lá E a gente pede o apoio também Obrigado Obrigado, Carminha A gente já se coloca à disposição Eu vou abrir aqui logo as três perguntas As três pessoas que estão inscritas E em seguida a mesa responde Todos os questionamentos As colocações que forem feitas Então, convido agora o Wilson Feitosa Que é aqui o segundo inscrito Na manhã de hoje Bom dia a todos A satisfação está com vocês aqui A mesa aí Nosso vereador Nosso amigo Caio e Leonardo A minha preocupação é o seguinte Eu estou vendo que Aqui tem várias pessoas Que estão preocupadas com a situação E eu também me preocupo muito E essa preocupação não é de hoje É de muitos anos atrás Quando a gente passa no Rio Que fez aquela coisa suja Aquela coisa Entendeu? Eu me sensibilizei um dia Com o convite do nosso vereador E fui até o Rio Para fazer a limpeza Lá, ajudar na limpeza E realmente é muito difícil A gente tem que sensibilizar-se A gente tem que estar Disposto a ajudar Eu fico muito satisfeito Em ver eles se preocuparem Que aqui nós temos O rapaz que faz o projeto Tem o nosso amigo aqui Que é advogado ambientalista Isso A autoridade Que é o nosso vereador O nosso amigo ali da ONG Isso me deixa muito feliz Em saber que eles se preocupam com isso Entendeu? E para mim é uma satisfação muito grande Participar dessa audiência pública Mas aí a minha pergunta O que é que a gente pode fazer Eu como população Fazer de imediato Para a gente ajudar nesse projeto Entendeu? E é uma preocupação muito grande Não é minha É de todos Que fazem Que vivem nessa cidade maravilhosa E nós temos a riqueza Dos nossos rios E hoje Recife é banhado pelos rios A Veneza A Veneza brasileira Se chama-se Recife E é muito importante A gente preservar Aí eu pergunto A minha pergunta é essa O que é que a gente pode fazer De imediato Como população Para ajudar? Eu sei que a gente tem que sensibilizar-se logo E não colocar lixo Nos rios Isso é muito importante A gente não colocar lixo nos rios A gente preservar Colocar o lixo no devido lugar Essa é a minha primeira preocupação Que a gente tem que estar consciente Que não podemos colocar lixo nos rios Mas o que é que a gente pode fazer De imediato? Eu já tive uma atitude Que eu achei bem louvável E fiquei muito satisfeito Apesar de ficar com medo Dentro do rio ali Navegando ali Mas é uma questão minha mesmo Pessoal Porque eu tenho medo de água De mar Mas eu fui Porque eu disse Eu vou Que eu quero ajudar Preservar meu rio A minha cidade Mas aí eu fico Essa pergunta A minha pergunta é essa O que é que nós podemos Como população Fazer de imediato Para ajudar vocês? Eu já fiz um ato Nosso amigo Nildo ali Também fez um ato Jordão E todos Vários que fizeram os atos De ajudar o nosso vereador E eu agradeço muito A preocupação dele Pela cidade do Recife Por isso que eu digo sempre Ele é o vereador Mais atuante de Recife Porque o cara Para se preocupar Com a cidade Não são todos Vereadores aqui Dessa casa Que se preocupam Com a nossa cidade Não Entendeu? Eu não estou desmerecendo Ninguém Não estou sendo Antiético com ninguém Mas eu vejo Eu presencio aqui Essa casa aqui Não é de hoje É de muitos anos E pela primeira vez Eu estou vendo Um vereador Na cidade do Recife Preocupado de verdade De chegar e ir para o rio Entendeu? O cara Arriscar a vida dele Dentro do rio Que é perigoso Não é fácil Você passar na boca Da barra ali Aquelas ondas E o barquinho Parecendo uma caixa de fósforo Você olha para aquele Aquele navio grandão Bicho, meu Deus do céu Quando eu olhei Eu virei logo o rosto Eu disse Meu Deus do céu Eu vou morrer hoje Pelo amor de Deus E o Rodrigo Não estava nem aí Com uma coragem imensa Entendeu? De ajudar a nossa cidade Pela primeira vez Eu estou vendo um vereador De verdade E realmente atua Entendeu? Constantemente Em prol da nossa cidade Ele merece uma salva de pau O nosso vereador Obrigado Wilson Muito obrigado Pelas palavras A gente se motiva bastante Quando as pessoas Já conhecem o nosso esforço E um dos pontos importantes Que você tocou aqui A gente mais adianto Vai abrir também Para a pergunta Essa questão Do comportamento das pessoas A gente precisa fazer Essa ação de limpeza Mas a gente precisa também Fazer a conscientização Da população De como destinar Os resíduos De forma correta Na nossa cidade No nosso estado E aqui no nosso país Mas eu convido O último Orador aqui inscrito Para fazer as suas colocações Zito José Alves Apresentando aqui A comunidade do Ibura O R2 Bom dia Sou Zito Nós temos um projeto social Trabalhamos com criança Lá no R2 Com handball Futsal Basquete Bastante esporte Eu queria saber De vocês Se há algum movimento Algum projeto Para levar esse tipo De debate Para as comunidades Porque isso está sendo Debatido aqui Entre a gente Mas nós temos Uma leva De crianças Vou puxar A sardinha Para o meu lado Lá no Ibura E não aparece ninguém Para trabalhar isso Com as crianças Porque se a gente Começar a conscientizar Nossas crianças Elas vão crescer Adultos melhores E já vão crescer Sabendo Como elas devem atuar Nessa prevenção Evitando poluir Entendeu? Na parte de denúncia E eu queria saber Se já existe Alguma coisa Nesse sentido Tanto do porto social Como do porto digital Para levar isso Para os bairros Porque a mídia Ela só joga O desastre Ela nem joga O que vai ser feito Para melhorar isso E nem divulga A parte de conscientização E Eu acho que nós Deveríamos levar isso Nas escolas públicas Nas escolas municipais Lá Nas escolas particulares Aí era exatamente Essa pergunta aí Que eu queria saber Se existe alguma coisa Nesse sentido Bom, agradeço aí A pergunta De Zito E queria passar aqui A palavra Para o nosso amigo Caio Em seguida Leonardo E em seguida Ed Depois eu faço Mais alguma Colocação Alguém Alguém mais Quer se inscrever Para falar Alguém quer fazer Alguma colocação Qualquer coisa Só procurar Talita Que ela pega Mais alguma inscrição Mas eu abro a palavra Aqui para cá Vereador Vereador Uma coisa que eu acho Que a gente precisa Ressaltar sempre É que o cabelo Está vivo E A gente fica muito impactado Como esse vídeo Que vocês compartilharam Com o volume De material Sólido Com os plásticos Com o lixo Mas tem uma outra Contribuição invisível 99% da poluição É líquida Que é o saneamento É invisível Já no nosso cotidiano Mas eu sou uma pessoa Otimista nesse contexto Porque várias cidades No mundo Que tinham cenários Muito piores do que o nosso Conseguiram contornar Essa situação Com soluções muito baratas Muito práticas Muito belas Então eu acho que cabe também Uma colocação aqui Que a população Ela está muito distante do rio O rio hoje Ele é invisível para a cidade A gente tem um projeto Relevante Como o próprio Parque Abaribe A gente na navega Acredita muito Que quanto mais pessoas Estiverem dentro do rio Estiverem mestres Estiverem frequentando Esses territórios Como a ilha Isso é um processo também De educação De sensibilização E você se apaixonar Por esses territórios Grande parte Da carga poluente Do nosso rio Ela não vem De palafitas Ela não vem De comunidades pobres Ela não vem de zeis Ela vem de prédios Que são construídos Irregulamente Ou que Estão construídos À margem Então São soluções hoje Que a gente já tem tecnologia A gente já tem recurso Isso é fácil de mapear Hoje tem várias cidades Que tem redes de contenção De resíduos Que acompanham as correntes Então evitam Que esses materiais Flutuantes Cheguem A esses ecossistemas Como o mangue Isso é coisa Super simples Eu já vi Territórios Que o pessoal Botou redes Da construção civil Sombrite Então Cabe também A gente Ter essa paixão Como o Wilson falou Como todo mundo Trouxe aqui Para também Pressionar E trazer Que esses órgãos As instituições Não fiquem Só nessa resposta Que já temos Projetos aprovados Ou isso cabe A tal instituição Esses recursos ambientais Eles são dos ecossistemas Eles são da cidade Eles são da população E apesar de todo esse cenário De falar Olha, 99% da carga poluente É invisível Isso é muito fácil Diagnosticar Isso é muito fácil Tratar Recife está com um projeto Aprovado agora Com o governo britânico Para a universalização Do saneamento Do Capabaribe Recife tem aí O projeto Parcabaribe Tem um convênio Com o City Nova Com a Ares Que a agência Recife Inovação e Estratégia Para a construção De jardins filtrantes Ou seja Usar vegetação Para filtrar O próprio mangue É um ecossistema De limpeza do rio Se não fosse o mangue O rio não tinha vida Então A gente precisa Trazer as pessoas Para dentro do rio Seja por esses projetos De mobilização Seja por transporte Hidroviário Mas esse é um É um papel também Que cabe a gente aqui E só entrando aqui Um pouco Passando a palavra para o Léo A gente desenvolveu Todos esses processos Numa lógica De inovação aberta Quer dizer Tudo que a gente está discutindo Está aberto para contribuição E está aberto para ser replicado E adaptado em outras instâncias De outros territórios A gente foi provocado Em outros momentos também De chegar em outras cidades Em outras praias Só que Como a gente colocou aqui A gente fez tudo isso Tirando do bolso Botando nossa energia A gente não teve muito apoio Foi uma dificuldade temporal também Porque A mídia pautou muito mais O desastre E a crise das fotos chocantes Mas quando as fotos Deixaram de ser tão chocantes Saiu de pauta Ninguém quer ficar discutindo Ninguém quer ficar discutindo Os exames de saúde Da população A biópsia do fígado Para saber se tem Câncer ou não Ou se vai desenvolver algo Não são pautas Que chamam a atenção da mídia E a gente tem um fluxo também Agora no contexto Brasil De Uma chuva Uma chuva de absurdos Que a mídia não consegue Nem correr atrás Então A gente está falando De uma pauta muito séria E a gente não teve Tanto apoio No momento necessário No momento de crise Então Esses grupos que se mobilizaram Como o Léo mostrou Todo mundo tirou O seu trabalho Todo mundo bloqueou Um final de semana Para desenvolver material pré Para fazer estudo Para correr vários Territórios E levantar informação Mas lógico Que isso tudo É possível de replicar Sim Mas foi uma limitação Que a gente teve Então Só colocando esse contexto Também Bom agradeço As palavras de Kai Passa agora Para Leonardo Lima Poder fazer aqui também Algumas explanações Acerca Do que foi Perguntado E algumas considerações Que ele Julgar necessário Obrigado pelas colocações De vocês Sobre essa questão Dessas outras comunidades E como é que a gente Pode pegar E se aproximar Eu tenho essa A gente tem essa capacidade Limitada Justamente Porque Foi um projeto Organizado De forma Espontânea Só que a gente Entende Que a gente Precisa pegar E traçar ações Que sejam sistemáticas E aí Trazendo essa questão Porque foi colocada De Não Eu fui lá E fiz uma ação E massa Que bom Aí eu queria trazer Uma coisa Que me alertou Outro dia Que é o seguinte Tinha um artista Que ela trabalhava Com garrafas PET E ela fazia Esculturas gigantes De garrafas PET Ela estava num simpósio De design sustentável E aí você olha Aquele trabalho belíssimo Dela Ela desenvolveu Diversas técnicas Para não misturar PET Com outros materiais Para ficar só o plástico Porque assim Mesmo depois que a arte Deixar de ser arte Ela pode ser reciclada Então toda uma preocupação E essa mulher Através do trabalho dela Ela reciclou 200 mil PET Em 15 anos E eu imagino Que vocês fiquem Impressionados Com esse número Gigantesco De PET Mas vocês sabem Quantas PET São produzidas por ano? 417 bilhões Então em 15 anos Ela conseguiu Pegar E reciclar 200 mil Desculpa Se não adiantou nada Como essas ações De limpeza do rio Adiantam pontualmente Não estou dizendo Que a gente não tem Que fazer Mas não resolve Boa parte do meu trabalho Dentro dessa área De inovação É entender problemas Não é criar solução Porque quando você Entende o problema Você começa a testar As soluções Ninguém tem a solução Pronta para um problema Que é novo Gente Se já tem a solução Pronta É porque é um problema Que já está entendido O que a gente Às vezes termina fazendo É a gente Fica atacando o sintoma E a gente não Ataca realmente A doença Não ataca realmente O problema Então será que é mais importante A gente está fazendo Campanha De conscientização Não jogue o lixo na rua Ou será que a gente Deveria estar pegando E tentando fazer Pressão junto ao poder público Para que se proíba Certas práticas Não sustentáveis Será que a gente Pode ter plástico Ainda de uso único Será que a gente Não deveria estar pegando E tentando criar caminhos Para que isso não ocorra mais Não é só proibir o canudo É criar caminhos Não pode mais plástico Para uso único Você tem bioplástico Hoje em dia Você tem até plástico De mandioca Sendo feito Você tem do bagaço Da cana de açúcar Você tem diversos caminhos Então será que a gente Está atuando No local certo Será que é muito mais importante Do que ir para o rio No dia Enfrentar os medos Lá corajosamente Para pegar E recolher o plástico Será que não é mais importante A gente estar pressionando Para que não exista Mais plástico E resolva Por exemplo Essa questão Que o Caio colocou De que 99% É invisível Por que Se tem tanto esgoto Sendo jogado No Cabaribe Alguns anos atrás Em algum desses projetos Lá do laboratório Eu tive a oportunidade De estar com uma pessoa Que trabalhava Com essa parte de saneamento E disseram o seguinte Para mim Disseram Não porque a maioria Dos prédios Eles tem um escoamento Que é para água de chuva E um para esgoto Só que aí você tem que fazer Dois sistemas de tubulação Aí o pessoal pega E simplesmente Bota o esgoto No de água de chuva E vai tudo para o rio E aí como é que você pega E descobre isso Embaixo da terra Depois de pronto Como é que você sabe Se o cara fez a conexão Correta Ou se ele não fez A conexão correta Se ele está jogando Para a compés Ou se ele está jogando Para o rio E aí lá dentro do laboratório O pessoal pensou Numa solução Que eu achei muito interessante Que era uma espécie De GPS Que você dava Descarga No GPS E ele ia mapeando O sistema de encanamento Se chegasse no rio É porque o cara Merecia uma multa Se chegasse lá na compés Estava de boa Está tudo certo E aí eu conversando também E aí essas ideias Assim Relativamente baratas Era tipo Um ovinho Assim pequenininho Que você estava descarga E ele ia boiando Ia-se embora E fazer esse mapeamento E aí eu conversando Com o pessoal Não sei se foi da Enlurbe Da compés Mas o pessoal dizendo Ah a gente encontrou Uma solução também A gente fora do período De chuva A gente está tapando As saídas de água Que aí você Tipo Não está tendo água de chuva O que estiver vindo É esgoto Aí estoura No prédio que está irregular O esgoto Começa a entupir tudo lá Começa a voltar o esgoto Porque está tapado Aí o pessoal vai reclamar Ah por que meia faça Que aí Não é porque Tu está errado Irmão Está aqui tua multa Então assim Existem formas De nós pensarmos Em soluções Duradouras Eu acho que agora A gente está Além Do primeiro momento De reação Que foi com o coração A gente tem que começar A pegar e respirar fundo E pensar em ações Duradouras Que atuem realmente Na raiz do problema E o nosso papel Como população É de estar Pressionando o poder público E as empresas Para que sejam O poder público Através de legislação Proponha práticas Cada vez mais sustentáveis Que sejam exigidos Dessas empresas E a gente começar A não consumir Dessas empresas Hoje O Ed trouxe uma coisa Bem interessante Que é essa coisa Do empreendedorismo social A gente escuta muito Falar desse empreendedorismo social Que na verdade É um empreendedorismo Que ele está olhando Para tudo de uma forma ampla Ele tem que ser sustentável Economicamente Obviamente Mas também socialmente E ambientalmente O empreendedorismo sustentável Ele é isso O empreendedorismo social Ele é isso E eu digo Sempre para os meus colegas É lamentável Que a gente tenha Que adjetivar Esse tipo de empreendedorismo Que deveria ser Só empreendedorismo Todo empreendedorismo Ele deveria estar Olhando para o social E para o ambiental Porque senão Ele não é sustentável Não tem como Ele persistir Ele perdurar Esse tempo Que você tinha O empreendedorismo predatório Que eu acho Que a gente deveria Estar adjetivando sim Na verdade O empreendedorismo predatório E não o social Ele passou As próprias grandes corporações Estão revendo isso Mas a gente tem que acelerar Esse processo A gente tem que cobrar O poder público Para que o poder público Pressione através de legislações Que impeçam Que essas grandes estruturas Continuem Parem de poluir Essas grandes empresas Parem de poluir Porque a gente não vai salvar o mundo Escovando os dentes Com a torneira fechada Não, gente A gente não vai salvar o mundo Fazendo xixi no chuveiro Nem tirando Tipo Ah, eu fiz a minha parte Essa visão idílica Essa visão meio Utópica Que a gente tinha De que Não, eu fiz minha parte Está tudo bem Não, é nossa obrigação Fazer a nossa parte E é nossa obrigação Cobrar ações estruturadas Que resolvam o problema E não que lidem com o sintoma Então eu enxergo esses caminhos E aí a gente traz a inovação Para que seja possível Porque a gente sabe Que esses problemas São complexos E são desafiadores E a gente só consegue resolver Todo mundo junto Eu acho que é isso Bom, agradeço As palavras Leonardo Lima E passo agora A palavra para Ed Rocha Quando ele estava Lá fora dando a entrevista Foi perguntado aqui Por Carminha A situação de pescadores E da pesca Em nosso município E eu queria Ed, se você pudesse Dentro da sua explanação Também Responder um pouco Essa pergunta Seria de extrema importância E foi perguntado aqui Também como levar Essas informações E palestras Às comunidades Você quer saber Viver também Faz muito disso Bem como A última pergunta Que foi Como a população Pode ajudar Aqui Léo e Caio Fizeram um pouco Essa explanação Mas se você pudesse Também englobar Nas suas colocações Seria de extrema importância Bem A situação dos pescadores Da ilha Não só da ilha de Deus Mas aqui de Pernambuco Eu acho que isso se estende Mais aqui para o nosso nordeste É de É para a gente ficar Pensando E para a gente Analisar bem o comportamento Não só no momento do óleo Mas agora para frente Porque a situação É muito ruim Até agora Eles não conseguiram Vender os produtos E existe uma coisa Que está deixando A gente de cabelo em pé Que lá na ilha de Deus A gente tem um bistrô Que a gente vende A mariscada E a mariscada É o prato Da ilha de Deus Mas muita gente Que está vindo De fora Do sul Do sudeste Que vem Visitar a ilha de Deus Nosso projeto turismo Base comunitária A primeira pergunta Que ele faz é Será que não foi afetado Pelo óleo? Então isso vai demorar muito Porque a mídia fez toda aquela Mostrou todo o óleo Mas é que os meninos Acabaram de dizer aqui Não estão dizendo Não estão mais falando sobre isso Não estão dando uma resposta Para a população Se eles podem realmente Consumir ou não o pescado Então a situação do pescador Cada dia vai ficar mais difícil E nós vamos perder Muito dos pescadores Porque eles estão procurando Um emprego formal Como eu disse a vocês Aqui Lá na Saber Viver Nós já mandamos Pessoas para a Julieta Já mandamos pessoas Para a Martu Turismo Já mandamos para outra empresa Porque os pescadores Que são jovens Eles estão atrás do emprego Porque eles já sabem Que não estão conseguindo Vender o pescado deles E graças a Deus Que eles estão procurando emprego Porque poderia ser bem pior Isso é uma situação Que nós estamos Analisando como ONG Pensando muito Qual vai ser a alternativa A outra pergunta foi É que eu estou velhinho Estou com a cabeça meio ruim Como a população pode ajudar E como levar essas informações E palestras às comunidades Exato Como a população pode ajudar Inclusive meu amigo aqui Já falou nisso É políticas públicas Nós temos que pressionar Esse povo Da responsabilidade Que eles têm Sobre tudo que acontece No município No estado No país Não tem outro jeito São nossos representantes São pagos com nosso dinheiro Nós somos o patrão deles E nós não cobramos Nós estamos todo dia Achando bonitinho O que eles estão fazendo E estão fazendo quase nada Nesse caso dos pescadores Nada Você vê Eu trabalho com projeto social Há 35 anos É a primeira vez Que eu aceito um convite Para vir Aqui Nessa casa Falar sobre projeto social Por que isso? Por causa da descrença Por que? Porque eu não tenho Política pública Para meu povo Então se eu não tenho Política pública Eu venho fazer o que aqui? Mas nós temos Que pressionar mesmo Nós temos que juntar Nós temos que Organizar o povo E pressionar Pelas políticas públicas Não tem outro jeito Lá na Ilha de Deus Nós não usamos mais descartáveis Mas isso vai resolver Nós não usamos mais canudo Mas isso vai resolver o que? A única coisa que resolve É que o local lá Não vai ficar sujo E a gente Não vai lá para dentro do rio Mas e aí? Não é? É um pingo d'água No oceano Então nós temos realmente É que ir buscar Política pública Como é que a população Pode ajudar? Isso Outra coisa é Como levar até as comunidades Meu amigo ali Do Imbura Perguntou isso Nós Nós da Saber Viver Nós sempre estamos contribuindo Com as outras instituições Levando palestras Para as outras Para as outras ONGs Palestras em faculdade Em escolas E também estamos recebendo Na ilha Todo esse pessoal Que quer Nós recebemos Oito mil pessoas na ilha Mas não foram Oito mil turistas não Foram quase todos Estudantes de escola particular E olha que não foi escola pública Que deveria ser Para conhecer o nosso sistema De trabalho Como é que nós estamos fazendo Principalmente a questão De meio ambiente E olha que estamos fazendo Muito pouco pelo meio ambiente Que tirar Uma tonelada de garrafas Ali daquele rio E prensar Como o Jó faz Que é o irmão da presidente Não está resolvendo nada As garrafas estão lá Estão lá prensadas Que não tem comprador Porque estão contaminadas Então Essas coisas não resolvem nada Agora imagine Se a gente começa Um movimento agora Para salvar o nosso mangue Para salvar os nossos rios Para despoluir nosso rio Imagine se a gente Começa a pressionar Quem não está fazendo nada Agora para fazer isso E veja que vai chegar As campanhas políticas aí E nenhum político Gosta da Ilha de Deus Porque a Ilha de Deus Não dá voto a ninguém Nós somos um pessoal Que o político Que vai lá É porque tem muita coragem E quer ajudar A nossa comunidade Feito o vereador Foi Mas nunca prometemos a ele Que vamos votar nele Justamente porque Nós sabemos Que é É a obrigação dele Ir lá e fazer esse trabalho E é assim que se ganha O respeito da comunidade A comunidade tem que escolher As pessoas Que vão votar Justamente pelo que ele está fazendo Pelo povo Não porque ele é bonito Não porque ele é feio Até que o vereador É o cara Mas nós temos que ter Esse papel E nós Quem quiser Conhecer a comunidade Quem quiser ir lá Quem quiser as palestras É só falar com a gente Fala com a Saber Viver A Saber Viver É uma ONG Que ela tem Já Esse notório saber E que ela não aprendeu sozinha Nós temos o Porto Social Nós temos o Porto Digital Nós temos aí Muita gente parceira Muita gente boa A Recria Rede Nacional Turismo Criativo São muita gente boa Nos ajudando A fazer isso E nós queremos compartilhar isso Mas eu quero sair daqui Não é O meu tempo é muito precioso Até porque A gente tem um projeto social Que a gente Somos todos voluntários Nós temos que trabalhar Para ganhar o dinheirinho Para pagar os boletos Que estão chegando Eu quero sair daqui Com a certeza do seguinte Que Esse debate Vai mudar A cabeça De alguém Que vai começar A pensar diferente Em relação Ao que é Empreendedorismo social Até porque você tem toda razão Todas as empresas Teriam que pensar Que ela vendeu Essa Coca-Cola Mas ela tem que Pegar uma parte Do dinheiro Dessa Coca-Cola E investir No social No atendimento A comunidade A população Toda empresa O cara que vende O hambúrguer aqui Que joga o papelzinho No chão Até a empresa Grande Todo mundo teria Que fazer isso Isso aí É uma coisa Que nós também Temos que trabalhar Por isso Porque é incrível O que ele disse Na Europa Quando você chega lá Eu passei umas 4, 5 horas Com a casca de banana Na mão Esperando que a dona Da casa chegasse Para eu saber Onde ia botar A casca de banana Por quê? Porque o cara Tem lá um armário Na cozinha Que tem 3 gavetas As crianças Quando nascem Já sabem Que tem que botar Aqui O descartável Aqui O que for de fruta E comida Aqui O lixo Aqui Aí ele junta tudinho Bota lá fora Por que ele faz isso? Porque ele tem certeza Que existe uma política Pública lá Que vai pegar Separar o lixo Levar separado Fazer a reciclagem Então ele não está Nem preocupado Com o meio ambiente Por que ele vai se preocupar Se ele sabe que É obrigação Da política pública Agora Lá na ilha Já teve Várias vezes Alguém que levou O projeto De você Separar o lixo E entregar o lixo Separado Aí quando a gente Chama as pessoas Para conversar sobre isso Até as crianças Da nossa escola Que nós temos 40 crianças Na nossa escola Aí ele diz Mas o homem do lixo Chega, bota tudo Junto e leva Vai estar no mesmo lugar Então pessoal Não é uma questão Nossa Todo mundo diz Não está no nordeste Das ruas daqui Do Recife É muito suja Não sei o que É muito suja O Rio de Janeiro É muito sujo Isso é Aí Essa questão Nós temos Que rever Porque é educação Começa da base Mas nós temos Que trabalhar Sempre as políticas Públicas Tudo que Todas essas perguntas Aqui Ela vai no mesmo caminho Vamos nos organizar Vamos cobrar Vamos fazer projeto Porque se eu faço Um projeto de captação De recursos Hoje só para eu trabalhar Na minha comunidade Eu não estou fazendo Muito não Mas se nós Tivemos Se tiver um projeto Junto Poder público Iniciativa privada Instituições Instituições de respeito Que realmente É uma ONG Que tenha As ONGs Que tem uma marca Que tem Como zelar Por ela Tenha certeza Que a gente Vai mudar a realidade E não é difícil Que como ele disse Eu naveguei lá na Europa No Rio Que eles limparam Ele em poucos anos Hoje a água Estava poluído Que hoje passa navio Passa barco Passa tudo Transporta tudo E o rio É limpinho 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 Você pode até Beber a água Aqui pode acontecer isso É só ter Uma pessoa Como o nosso vereador Que está com vontade De fazer isso Nós com vontade De ajudar E trazer esses projetos Para a gente E trazer os patrocínios Que nós estamos precisando Para trabalhar Com certeza Eu vou logo pedindo Vamos começar Pela Ilha de Deus Para o nosso manguezal Que está lá abandonado E é o Parque Josué de Castro Que merecia estar limpo E bem cuidado Obrigado a vocês Foi muito bom estar aqui Bom gente Agradeço A participação E as palavras De Ed Diz Ed Que Para você ter uma ideia Essa questão Da Do quanto se recicla Na nossa cidade E aqui Carminha Faz parte da cooperativa De reciclar Reciclar É viver Para você ter uma ideia Hoje Caio e Léo Recife Só recicla 2% Do que a gente Produz na nossa cidade Imagine Quantas cooperativas Como essa Que Carminha Representa Podiam Estar Gerando Empregos Gerando Renda Minimizando Minimizando O impacto Causado Por esses Resíduos Nos nossos Ecossistemas Se a gente Conseguisse Aprimorar Essa questão Eu Apresentei Por exemplo Um projeto Que Em seguida Foi até vetado Pelo executivo Que visava Para fazer A separação Conforme O Ministério Do Meio Ambiente Propõe Nas escolas Do nosso município Sejam elas Escolas públicas Ou escolas privadas E era um projeto Completamente Embasado Em Vários Entendimentos Ambientais Que eu tenho certeza Que contribui muito Para a cidade Mas o projeto Foi vetado Hoje o lixo Da gente Ele é separado E molhado Ou não molhado Isso é muito Antigo Isso é muito Retrógrado A gente precisa Melhorar Essa questão E a gente Tentou mais uma vez Está dando entrada Em dois outros projetos Nesse mesmo sentido Corrigindo Um pouco Do que Foi colocado Pela prefeitura Em razão Do que eles Estavam vetando Para tentar ver Se a gente Passa isso E se a gente Melhora esses números Porque esses números São realmente Preocupantes Mas minha gente O tempo Da gente Está se acabando Eu queria Aqui mais uma vez Agradecer Tem Só Passar a palavra Para o Léo Fazer aqui Uma última Consideração rápida Em seguida A gente Finaliza Eu queria Deixar aqui Como o Ed Deixou o convite De conhecerem A ONG O nosso laboratório Lá do Porto Digital O Louco Que é o laboratório De objetos urbanos Conectados Pode parecer um nome Meio difícil Mas é um laboratório Para a gente pensar Essa cidade E como laboratório Ele é um espaço aberto Todos vocês Todas vocês Estão convidados A conhecê-lo Certo Tem Hoje em dia A maioria das pessoas Tem Instagram Quem tiver interesse É Arroba Porto Digital Louco E lá Vocês podem ir Para conhecer Impressoras 3D Cortadora laser Sensores E aí você pode pensar Ah, mas isso não é para mim Eu não entendo De nada disso E lá É um espaço Para aprender Sobre isso Então A gente fica Na rua do Apolo No Recife Antigo Número 235 Pode chegar lá Na portaria E dizer Olha, a gente veio para o louco A gente estava Em uma assembleia Com o Léo Lima E ele deixou esse convite Para a gente Então Esse espaço é para vocês A gente que vive o problema Tem que estar lá Para pegar e usar Essas novas ferramentas Para tentar resolver o problema E também a gente pegar E se unir Para criar ações Que a gente consiga Trabalhar isso De forma estruturada De forma sistêmica Então, por exemplo Essa questão do lixo separado Tem essa questão de educação Mas quantos anos Vai demorar Para educar Nossa população Para separar o lixo Mas a gente já tem Um monte de catador Que vive às vezes Numa situação de vulnerabilidade Que poderia estar sendo beneficiado Por exemplo Se houvesse alguma lei Estou falando hipoteticamente Certo? Não sei se pelo regimento Seria possível Mas Imagina que a gente Que mora em prédio Que mora Na cidade aqui A gente tivesse Como pegar e ter Algum abatimento No IPTU Porque a gente Contratou um catador Para ser o separador Do nosso lixo A gente terceiriza Essa atividade Que já é realizada Pelos catadores Sem remuneração Que traz um benefício Social gigante Que a maioria Da reciclagem Nas nossas cidades Elas são feitas Sim pelo catador Que separa e vende Esse material reciclável Então imagina Se todos os prédios Fossem obrigados A contratar um catador Que vai tratar Nos dias do lixo Aquele lixo Já iria menos lixo Para os nossos Aterros sanitários E a gente poderia Ter isso revertido Em desconto No IPTU Então Caminhos como esse Me interessam Porque eles estruturam Isso para todo mundo Então Deixo esse convite Para a gente pensar Junto essa cidade Lá no Recife Antigo Roda Apolo Número 235 Obrigado gente Eu falo para você depois É só uma consideração Que Um dos meus últimos trabalhos No Parque Abari Foi a revisão Das propostas Do plano diretor E a gente também Trabalhou na revisão Da lei orgânica E está em discussão Ainda nessa casa Dentro do contexto Da autórgona Neurosa Mecanismo de financiamento E de abatimento Para empreendimentos Que impõem Políticas De incentivo ambiental Então Isso aí Já acontece Em várias cidades do Brasil E queria dizer também Para a Carminha Que ela Está no mercado do futuro É um mercado Que tem o maior potencial De crescimento Então a gente já tem Aplicativos aqui em Recife Como o Cataqui Por exemplo Que eu já utilizei Recomendo Que você entre em contato Direto com as cooperativas Dos catadores E eu acho Que quando esse sistema É bem feito Vereador Eu sou apaixonado Pelo centro de triagem Tem um centro de triagem Aqui que é o CTR Candeias Por exemplo Você chega lá É mais agradável Do que muitos parques Daqui da cidade Porque Existe uma lógica econômica Assim De você fazer Todo esse monitoramento Todo esse acompanhamento Isso faz sentido Para a cidade A gente fazer essa separação Isso gera uma cadeia De riqueza Em todos os processos Em todos esses fluxos Desde a logística Desde o transporte Ao catador Então O catador Ele é um ator Extremamente relevante E várias cidades Já estão Desestimulando Os plásticos Porque Esses compostos Também Eles tem um valor Para o futuro Que pode ser melhor Utilizado Do que um copinho Do que um Então É uma dificuldade É Eu só vou concluir Dizendo que No aniversário Da minha esposa Eu tentei comprar Copos de papel Copos de vidro E você vai Um conjunto De copos de papel É 20 reais Para 4 copos E você olha Para o lado É 2 reais Sem copos de plástico Então A gente precisa De mecanismos De reversão Dessa lógica Porque eu pude Comprar a briga Mas todo mundo pode Então É muito difícil Quando a gente Tem um contexto De desigualdade Tão grande Quanto esse Então Cabem sim Políticas públicas Incentivos Porque esse material Ele é mais valioso Para outros usos E é só isso Que eu tenho Para dizer E estou à disposição Para colaborar Para aprimorar Essas discussões Obrigado Bom Caio Agradeço As suas colocações Só respondendo um pouco Léo Sobre essa situação De a gente tentar Fazer um projeto De lei Acerca de De abatimento De IPTU As pessoas que Tiverem esse tipo De iniciativa A gente não tem como Onerar Ou fazer com que O executivo Ele Faça meio que Uma Não pode gerar gastos Entendeu A gente não pode Não pode fazer Na verdade Renúncia de receita A palavra correta Seria essa Essa Mas Como muito bem Foi colocado Aqui por Caio Também A gente Hoje preside A comissão de revisão Do plano diretor E a gente tem Como dentro Do plano diretor Tentar ver Alguns mecanismos Da gente Introduzir Ao próprio mercado Da construção civil Essa ideia De construções Sustentáveis De como a gente Tentar modelar E melhorar um pouco Essa questão do saneamento Também que muito me preocupa Acho que aqui em Recife São 42% Se eu não me engano É bem pouco Do que Se tem De De Essa Essa questão do saneamento No Brasil Semana passada Passou uma matéria Dizendo que Mais de 50% Das pessoas Não tem Esgotamento sanitário Ou seja Isso não é um problema Só De saneamento É um problema De saúde pública Também Isso Ocasiona Diversas 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 Questões Como zika Como dengue Como Leptospirose Diversas doenças Que são causadas Pela falta De saneamento E por isso que Tanto A gente se preocupa Ontem Só De informação A gente deu Entrada No projeto Recicle Que é justamente Essa questão Do incentivo Aos condomínios Sejam eles Residenciais Ou empresariais Para que eles Possam fazer Essa coleta seletiva E fazer também Essa indução A reciclagem Demos entrada Também No projeto Do óleo De cozinha Tentando Fazer uma revisão Aí Dos Tributos Para aquelas pessoas Que Fizerem O descarte Correto Fizerem A reciclagem Correta Desse 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 Óleo Então a gente tem Pautado bastante Também o mandato Nesse sentido E aí Para finalizar Nosso tempo Está realmente Se esgotando Eu queria Mais uma vez Agradecer A presença De todos Que vieram Numa quinta-feira Do mês de dezembro Participar Dessa reunião Isso mostra Isso mostra que O Recifense Ele está sim Preocupado Com o meio ambiente O Recifense Ele está sim Preocupado Com o rio Caparib Está sim Preocupado Com a vida Dos pescadores Com a vida De um dos principais Pulmões Da nossa cidade Que são todos Os rios Que acortam E por isso Que a gente É conhecido Como a Veneza Brasileira E agradecer Também A Caio Scheidger Fundador Da Startup Naveg Pela sua explanação Pelas suas considerações Pela sua participação Aqui na Câmara Municipal Já me coloca aqui Caio Bem como para Léo e Ed A disposição De vocês Para que a gente Possa ser Esse elo Entre A população O poder público Municipal O poder executivo E as pessoas De uma forma geral Acredito que o trabalho Do variado é esse É fazer Esse elo Entre Todas essas organizações De muita importância Para a nossa cidade E a população E aproveito também Para agradecer Leonardo Lima Coordenador do laboratório De objetos urbanos No Porto Digital Dizê-la Que a gente vai Tentar assim Fazer aí Uma visita Ao seu departamento Lá no Porto Digital Tentar ver se a gente Consegue Levar aqui Por exemplo Alguns outros colegas Também Para poderem conhecerem Se assim for possível E agradecer Ed Rocha Também representante Aqui da ONG Da ONG Saber Viver Representante da Ilha de Deus Representante Aqui Dos diversos segmentos Que a gente Pôde discutir hoje E por isso Eu acredito Que foi tão importante A sua participação As suas considerações Na manhã de hoje Tanto é claro Encerrada A nossa audiência pública E dizer que Em 2020 A gente Vai cada vez mais Tentar trazer Essas pautas Que a gente Vem trazendo Não só em 2019 Mas desde o início Do mandato Sempre Visando Aí Um crescimento Sustentável Um crescimento Pensando No meio ambiente Nos nossos ecossistemas E a todos vocês Também Eu queria desejar Um feliz Natal Um Natal De muita paz De muita Saúde Para todos Um Natal Realmente Onde vocês Possam confraternizar Com toda a família Que o verdadeiro Sentido do Natal Chegue A todas as casas Dos senhores E das senhoras Que participam Dessa audiência pública E um próspero ano novo Também Que em 2020 A gente consiga Ter um ano De prosperidade Um ano De uma economia Ainda melhor Com menos desemprego Com menos Impactos Como a gente Teve Esse ano Foi um ano Enfim Que a gente teve Alguns desastres Como o de Brumadinho Alguns desastres Como o que aconteceu Também Quedas de edifícios Enfim Que em 2020 A gente consiga Ter um ano De muita Prosperidade E aí eu oro Que tudo isso Também minimize Para que a gente Consiga Ter um ano De prosperidade Felicidade De paz Então declaro Encerrada Essa audiência pública Agradecendo a todos E todas Pela presença Na manhã de hoje